O que aconteceria se você tentasse virar técnico de futebol? Uma pessoa sem nenhuma experiência, totalmente irrelevante no futebol, ter espaço em qual time no Brasil? A verdade é que se você fosse agora na porta de um time da Série C do Brasileirão, isso aconteceria. Oi, e aqui que entrega currículo pra ser treinador do Pai Sandu? Ele quer treinar o Pai Sandu, Celci? É só daqui, moleque, vai, nunca treinou nada na vida, tá malucão? Viu, quem tem o número do Celso Rote aí, pode passar. Bem-vindo à Saga Zé Ninguém. Nessa série, o meu desafio é criar um técnico com as menores qualificações possíveis. Começar a carreira desempregado e evoluir até chegar num time da elite do futebol. Esse aqui é o nosso querido Hagatanga, é um pouquinho brasileiro ele, né? Aqui nas licenças, qualificação de treino. O que a gente vai colocar? Nenhuma. Experiência anterior enquanto futebolista. Aqui eu queria colocar zero também, mas o mínimo que tem é futebolista amador. Ou seja, eu não tenho moral nenhuma no mundo do futebol. E olha como fica os atributos aqui, fica tudo uma merda, mano. Que trabalho que eu vou conseguir desse jeito, mano. E olhando aqui na central de empregos, eu me deparo logo de cara com São Bento. Coincidentemente ou não, São Bento é o time da minha cidade, aqui em Sorocaba. Eu vou me candidatar e também declarar interesse no cargo pra mídia vir falar comigo. Hum, uma notícia nada boa. Um representante dos adeptos do São Bento desvalorizou o interesse de Hagatanga pra assumir o lugar de treinador do clube. Ele afirma que o clube nem deveria considerar a minha candidatura. Meu Deus, cara. Pô, o que eu fiz pra você, véi? Será que o cara me conhece? Nós aqui da torcida não quer um Zé Ninguém que nunca treinou nenhuma terceira divisão aí do Campeonato Paulista, meu. O São Bento é muito grande pra isso, pô. É, mas o São Bento também, em toda a sua história, sempre contratou técnicos aí cheios de experiência, mas nunca deu certo, né? Vive na terceira divisão, na segunda aí, né? Não, não, não. Mas não quer. Não vem usar lógica comigo, não. Tá, vamos fazer um brainstorming aqui, então. Se a gente contratar esse Zé Ninguém, esse tal desse Hagatanga aí, pode dar certo ou... Ou... Ou errado. Exato, exato. Pode dar certo ou errado. Mas como saber? Não tem como saber, cara. Vem cá, já sei. E se a gente deixar o time jogar sem treinador nenhum? Ah, Esporte Clube São Bento contratou o Hagatanga. Mesmo a torcida não querendo a direção, viu o que é certo? Hagatanga assinou um contrato num valor de 5.500 reais por semana. Caralho, nossa. Tô bem já vencido a vida, mano. Mais de 20 mil reais por mês. Como que tá a reputação do São Bento? Está regional. Faz sentido. Ninguém fora daqui da região conhece o São Bento. Faz muito sentido que eu comece a treinar no São Bento, porque é plausível até, mano. Se eu fosse começar realmente uma carreira de técnico aí, o São Bento é um time que fica oscilando. Às vezes participa da primeira divisão do Paulistão, mas na maioria das vezes tá na segunda, até na terceira. Chegou até a jogar a série B do Campeonato Brasileiro alguns anos atrás. Mas só bateu lá e já voltou, já fez uma campanha de bosta. E hoje em dia não figura nem na série D do Campeonato Brasileiro. Então, é um time que não é conhecido em lugar nenhum, não tem moral de bosta nenhuma. Então faz sentido. E olha, eu não sei se tem espaço na sala de troféu do clube pra tanta conquista na história do São Bento. Um campeonato paulista, segunda divisão. Uma Copa paulista de futebol. E dois campeonatos paulistas, terceira divisão. Joga muito, São Bento. É muito bom. Ia estrear hoje São Bento no Paulistão. Primeiro jogo do Ragatanga no banco. Porém, o jogo foi adiado devido ao alagamento no SIC, que é o estádio do São Bento. Simplesmente a estreia foi adiada porque alagou a porra do estádio, velho. E eu que ia estrear contra a Portuguesa com grande chance de vitória. Agora tenho que estrear contra o Santos, com ainda mais chance de vitória. Bom, ainda bem que eu fiquei com um calendário super tranquilo pro início do Paulistão, né? Tipo, Santos na primeira rodada. Bragantilho na segunda. Palmeiras e São Paulo logo em sequência. Eu sei que os primeiros jogos do campeonato são muito difíceis. A missão é muito árdua. É Davi contra Golias em quatro rodadas. Mas eu acredito nesse elenco aqui. Eu acredito nesse time. Lembrem do porquê vocês estão aqui, das suas famílias. Honrem seus filhos, as suas esposas. Seja um motivo de orgulho pros seus pais. O São Bento foi humilhado nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Paulista. Na estreia contra o Santos, o time de Ragatanga até saiu na frente. Mas deixou um time que nunca nem se classifica pras oitavas, virar o jogo e terminar com uma goleada de 4x1. Na segunda rodada, a humilhação foi para o Red Bull Bragantino. O São Bento parecia operar um verdadeiro milagre, vencendo por 4x0 ainda no primeiro tempo. Mas acabou deixando a equipe de Bragança Paulista arrancar o empate, assim como quem toma o doce de uma criança. Já na terceira rodada, a humilhação foi para o Palmeiras de Abel Ferreira. O time de Ragatanga nem viu a cor da bola, que aliás, era branca. E o jogo acabou 4x0, mesmo o Palmeiras jogando com o modo preguiça ativado. Já na quarta rodada, o São Bento foi humilhado pelo São Paulo Futebol Clube. A equipe de Ragatanga acabou sofrendo dois gols de um time que é incapaz de marcar um gol sequer, até mesmo no Água Santa. Nesse momento, a coisa está feia no Campeonato Paulista. São quatro jogos, três derrotas e um empate, um ponto. Só que tem times atrás de nós aqui, a Portuguesa, São Bernardo e Santo André. Todos eles têm ou um ou dois jogos a menos do que nós. Porém, essa sequência que eu peguei também foi a pior, simplesmente a pior sequência possível que eu poderia ter começado a carreira. Ainda posso falar até que estou surpreendido positivamente, porque o time jogou muito bem contra o RB Bragantino. Só que não teve time para segurar aquele resultado, mas a gente chegou a meter 4x0 nos caras. E agora as coisas podem começar a mudar um pouco, porque a gente pega mais adversários do nosso nível. Tipo, São Bernardo, Botafogo. O Guarani já é acima, o Ituano já é bem acima, mas tem a Portuguesa. Então agora as coisas podem começar a mudar de rumo. Nossa equipe de reportagem foi às ruas perguntar a torcida do São Beto o que estão achando do técnico Ragatanga. Ah, eu estou achando é o River, né? Da onde que o São Beto arrumou esse caboclo aí? O Ragatanga que eu conheço é do Sereê, né? Eu conheço o Ragatanga. Nós estudamos na mesma escola quando criança e ele nunca entendeu nada de futebol. Eu sou torcedora do São Beto, já tenho 80 anos. Eu nunca vi um técnico tão ruim que nem esse aí que está de Ragatanga. É o seguinte, nós da torcida organizada aqui do São Beto, Sangue Azul, não curtimos essa contratação não. E se não começar a ganhar jogo, o pau vai torar, entendeu? Olha, não estou entendendo essa revolta toda do povo, não. A vitória tem suas glórias, é muito bom ganhar, é claro, mas nada ensina mais do que uma derrota. Vai me dizer então que o povo prefere ficar ganhando aí sem aprender nada do que ser derrotado várias vezes e sair muito sábio desse campeonato? Uma reviravolta na campanha do São Bento surpreendeu a todos nesse campeonato paulista. A equipe do técnico Ragatanga conseguiu emplacar uma sequência de oito jogos sem perder, com cinco vitórias e três empates. Mas a torcida do Pentão atribui esse bom momento não ao técnico, mas sim aos jogadores. Alegando que o time está bem apesar de Ragatanga e não por causa dele. Vamos à opinião de Casa Grande. Eu não sei, meu, eu não sei muito. Eu esqueci muito o que aconteceu aí, a culpa do Neymar, meu. O Neymar tem muita culpa. E assim se encerrou o campeonato paulista. Com esse regulamento que é simplesmente genial, né, da federação paulista. Simplesmente o São Bento terminou aí com o Ragatanga em oitavo lugar, a oitava melhor campanha. São 19 pontos empatados aqui com o Grêmio Novo Horizontino. Acima de times como Ponte Preta, São Bernardo, Ferroviária, Botafogo, Guarani, Santander, até do Ituano. Só que desse regulamento completamente nada a ver. Simplesmente o Guarani passou em segundo no grupo do São Paulo. Com nove pontos e vai jogar as quartas de final. E eu com 19 pontos não vou, porque o segundo do meu grupo aqui fez 22 pontos, que é o Mirasol. O Botafogo de São Paulo também ficou abaixo de mim na tabela, 4 pontos. Mas o grupo dele era bem mais fraco e ele conseguiu se classificar. Também vai jogar uma fase mata-mata aí no Paulistão e eu não. Palmas pra Federação Paulista. E o nosso desempenho no Paulistão, na verdade, foi muito bom, muito acima do que eu esperava. O time jogou muito bem. Depois daquelas sapatadas que a gente tomou, só pegando os maiores times possíveis nas 4 primeiras rodadas, a gente ficou invicto por todas as outras rodadas aqui. Só empatamos com São Bernardo, com o Novo Horizontino e Ferroviária. Todos os outros jogos a gente ganhou de todo mundo, inclusive metendo um 5x2 do Santo André. Mas ainda não acabou porque tem ainda o troféu do interior. As 6 equipes que ficam logo abaixo ali dos que não se classificaram, elas jogam aí dois grupos de 3 e se classificam pra uma semifinal e final. E daí tem o troféu do interior, quem vai ser o campeão aí do interior paulista. Eu acho que a gente tem grandes chances de levar esse título, porque a gente tá jogando muito bem. A nossa maior ameaça aqui vai ser a Ponte Preta. Desafiando toda a lógica do futebol, o São Bento conseguiu se classificar pra final da taça do interior contra o Grêmio Novo Horizontino. No jogo de ida, viu o Novo Horizontino abrir o placar. Mas ainda no primeiro tempo, o time de Ragatanga foi buscar o empate. Vai Marquinhos! Boa! Choeirão, toca na frente isso. No meio! Golaço! Vamos! Tamo na briga! Mas no segundo tempo, a zaga do São Bento ficou assistindo enquanto o Biel fez essa pintura. Nossa! Tira daí! Ah! Golaço do cara! Agora, o São Bento precisa reverter o resultado no jogo de volta em Sorocaba. A cidade toda está apreensiva. O último título do São Bento foi uma terceira divisão paulista em 2013. E a taça do interior é algo que a cidade nunca comemorou em seus mais de 100 anos de história. Apesar de não confiar no trabalho de Ragatanga, a torcida comparece em peso, colocando mais de 8 mil torcedores nas arquibancadas. Será que agora, 10 anos depois, essa torcida finalmente vai ter motivos de alegria? Bem-vindos ao estádio Walter Ribeiro, o SIC em Sorocaba, casa do esporte Clube São Bento. Hoje pode ser um dia histórico para essa torcida. O São Bento pode conquistar o troféu do interior paulista, o que seria o título mais importante de todos os seus 4 títulos em mais de 100 anos de história. Só vem o São Bento, Marquinhos acionado na esquerda, pode bater para o gol, bateu para fora. Cruza essa bola! Odinei, aqui na beira do campo, o técnico Ragatanga foi a loucura pedindo para o Marquinhos cruzar essa bola. E sobe o São Bento mais uma vez. Fernandinho lançou o Marquinhos, ele ganha a corrida com o marcador, pode fazer o cruzamento. Pelo amor de Deus, cara, o que é isso? Odinei, mais uma vez o Ragatanga vai à loucura na beira do campo, acha que o São Bento está perdendo muita oportunidade, viu? E sobe o Novo Horizontino, a bola cruzada na área, e hoje está marcando o pênalti. É penalidade máxima para o Grêmio Novo Horizontino em Sorocaba. Tomou distância Roberto, partiu o pé esquerdo, Zé Carlos! Zé! Zé! O São Bento precisa de um gol para levar pelo menos a partida para os pênaltis. Olha o lançamento, o Iago fez o cruzamento, o Rubem! Vamos, vamos, vamos! Gol! Vamos buscar! Olha o São Bento! Falta mais um! 48 minutos no segundo tempo. Nesse momento, tudo pode acontecer aqui em Sorocaba. E agora olha o contra-ataque. Pode deixar. Mata o cara, mas não deixa fazer o gol. Mata o cara, mas não deixa fazer o gol. Ergue o braço, fim de papo. O troféu do interior vai ser decidido nos pênaltis. O São Bento bate primeiro, vem Rubens, pé direito para o gol. São Bento 1x0. Na bola Douglas Bajo, partiu pé direito. 1x1 na disputa. Irvan na bola, partiu, bateu para o gol do São Bento 2x1. Quem bate é Rômulo. Pé direito nela para o gol do Novo Horizontino. O Alisson vem para a terceira cobrança do Bentão. Ele vem calmo, bateu para o gol do São Bento 3x2. Cesar na bola, o Novo Horizontino bate na trave. Vem o goleirão Zé Carlos na bola. Ele pode ser o herói, ele já pegou um no tempo normal, bateu, perdeu. Quarto pênalti do Novo Horizontino, Liger na bola e o empate. Rafael chorou na bola, último pênalti do São Bento. Pé direito, defendeu o goleiro. Ele se lamenta, pois pode ter jogado afora a chance de título do São Bento. Caminha lentamente para a bola o Biel, ele que fez um golaço no primeiro jogo. Pé direito nela, bateu, Zé Carlos. Está tudo em gol na disputa. O Bentão segue vivo na disputa do troféu. Lazzarone, perna esquerda nela, bateu para o gol do São Bento. Agora é tudo ou nada para o Grêmio Novo Horizontino. William Lepo Lepo na bola. Ele vem caminhando. Zé Carlos embaixo das traves. William Lepo tomou a distância, partiu para a bola, bateu. Zé Carlos! Vamos! É campeão, porra, do interior de São Paulo. Ah, meu Deus, que coisa boa. Um título em alguns meses de carreira. Olha o herói aqui. Olha o herói aqui, devia estar lá com a taça na mão. Como você se sente nesse momento, Ragatanga? Ah, é um sentimento de felicidade que eu não consigo, assim, nem descrever. Meus primeiros meses aí como técnico profissional, eu já consigo uma taça dessa aí. É a mais importante da história do clube, né? Para mim é muito importante. Eu queria, inclusive, até mandar um recado aqui, ó. Anotei o nome de algumas pessoas aí. Pedreiro Gerso, Silverlânio Rodrigues, Dona Durce, Serjão Traseiro de Aço, aí, presidente da torcida aí do Sangue Azul. Chupa! Aqui é Ragatanga! Vocês me criticaram? Eu não esqueci, não! Vocês vão ter que me engolir! Ragatanga parece começar a conquistar o coração da torcida. Mas sua carreira está só começando. Em entrevista, ele disse, abre aspas. Se Salso Rote, Lisca Doido, Jair Ventura e Neio Franco conseguem ganhar dinheiro sendo ruins, por que eu também não conseguiria? Fecha aspas. Sorte de principiante, competência ou incompetência de seus adversários por não vencerem alguém tão ruim. Agora, as opiniões em Sorocaba começam a se dividir. Ah, eu ainda acho que esse Ragatanga aí não é bom para o São Bento, não, viu? Bão mesmo é aquele menino lá, o Zagalo. Ai, como é que iri ele aqui. Olha, agora eu acho o Ragatanga muito bom, viu? É que nós ganhamos até troféu, essas coisas. O povo da cidade não está acostumado com isso, não. Ah, o Ragatanga conquistou meu coração, né? Fazia tempo que o São Bento não me dava uma alegria dessa aí. Por mim, a Ragatanga é presidente até do Brasil. Nós da Sangue Azul não queremos esse burro. O ruim Gatanga no comando do Bentão, não. Porque ele foi campeão, foi na sorte, entendeu, meu? Ah, rapaz, pare com isso. Que sorte que é. Foi campeão na sorte, campeão, campeão na sorte. Senhores. Senhores, por favor, senhores. Senhores, vamos se acalmar. Senhores, chega! Eu queria que o Ragatanga me engravidasse. Adorado e odiado. Agora, o Ragatanga tem uma missão muito mais difícil. Será que ele consegue levar o São Bento até a Série D do Campeonato Brasileiro? Aqui nessa database, o Campeonato Brasileiro funciona de uma maneira diferente. Existem não quatro divisões, mas seis divisões do Brasileirão. Então, além da Série D, que é a quarta divisão, tem a Série Regional, que é a quinta, e a Semiregional, que é a sexta. A quinta divisão, que é onde o São Bento se encontra, tem simplesmente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Dezesseis grupos com dezesseis times cada. É time pra caramba! E os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam pra um mata-mata. Essa é a primeira fase, com duzentas e cinquenta e seis equipes. Na segunda fase, temos sessenta e quatro times. E depois, na próxima fase eliminatória, quem se classifica, metade daquela sessenta e quatro, ou seja, trinta e duas equipes, vão jogar o que seria dezesseis avos de final. É uma etapa antes das oitavas. Ou seja, nessa segunda parte eliminatória aí do mata-mata, quem se classifica pra disputar as oitavas de final, já consegue o acesso à Série D. Até porque a Série D também é disputada de uma maneira diferente, que inclusive eu acho muito mais da hora do que o formato atual. São oito grupos de oito times. Os quatro primeiros se classificam pro playoff pra ver quem vai jogar a Série C. E os dois últimos de cada grupo são rebaixados pra Série Regional. Logo, dezesseis vagas para a Série D. Chegou nas oitavas, tá classificado pra Série D. Aí depois, o que vier é lucro. Crise no vestiário do São Bento. O Londrina fez uma proposta pelo goleiro Zé Carlos, herói da conquista do Troféu do Interior. Porém, a diretoria, juntamente com o Hagatanga, decidiu impedir a saída do jogador. Fontes internas confirmam que o goleiro está revoltado com a decisão e quer forçar uma saída do clube. Com isso, muitos jogadores tomaram as dores de seu companheiro. E o ambiente no vestiário beneditino não é nada bom pro início do Brasileirão Série Regional. Queria falar comigo, presidente? Então, nós vamos ter que vender o Zé Carlos na Hagatanga? Como assim vender o Zé Carlos? A gente já não tinha batido o martelo que não ia liberar? Ah, tinha batido, mas o Londrina viu tudo que vazou aí na mídia? Que tem X9 aqui dentro, vazou pra mídia? Que o Zé Carlos tá puto? Os caras ofereceram mais grana, não tem como recusar. Não, mas não tem cabimento um negócio desse. Eu não vou aceitar que vocês vendam o Zé Carlos. Mas é que é muito dinheiro, meu filho. Você não tá entendendo? Combinado é combinado. Entenda uma coisa. O Zé Carlos não ganha jogo. Ele ganha campeonato, irmão. Eu sei que ele ganha campeonato, mas você acha que nós estamos em condição de negar essa venda? O vestiário todo tá contra a gente. Quer que a gente venda e libere ele pra jogar no Londrina? Não tem o que fazer, vamos vender. Bom, o negócio é o seguinte. A hora que for assinar pra belada da venda, já assina da minha rescisão também. Que se o Zé Carlos sair, eu não fico aqui mais. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Vou deixar a proposta no stand-by aí. Não vou vender por enquanto. Vai lá, conversa com o cara. Se você conseguir convencer o cara, beleza. Seguinte, eu sei que tá todo mundo bravinho aí com a situação do Zé. Mas é, tô falando com você diretamente agora. Você não vai sair pro Londrina. A gente não vai permitir. Quer ficar puto? Que fique puto. Vai jogar puto? Vai treinar puto. Mas eu não vou deixar jogador mandar no meu vestiário. Mas isso aí é muito injusto com o cara, professor. É, que é isso. Injusto, é injusto. Tá com o salário em dia? Tá, né? Tá com o salário em dia, Zé? Tá, né? Você, tá com o salário em dia? Tá, né? Então tem nada de injusto aqui. Vocês têm contrato, vocês vão cumprir. E vambora pro campo que tem treino. O São Bento inicia a temporada no Brasileirão Série Regional com uma goleada em cima do Paraná por 5 a 2. O São Bento segue jogando muito bem no Brasileirão Série Regional. O São Bento aplicou uma sonora goleada de 6 a 0 no Barcelona de São Paulo. O Nacional teve uma visita indigesta ao São Bento lá em Sorocaba. A equipe do interior de São Paulo acabou goleando o Nacional por 8 a 0. E quem vai segurar esse São Bento, hein? A equipe de Sorocaba já atingiu uma sequência de 6 vitórias no Brasileirão. A vítima da vez foi o Cianorte, que visitou o São Bento em Sorocaba e voltou pra casa com uma goleada humilhante de 6 a 0. Qual o segredo de Hagatanga? É isso que todos os técnicos querem saber no momento. A equipe do São Bento conseguiu bater 18 jogos sem perder no Brasileirão Série Regional. Uma vez odiado pela torcida do São Bento, Hagatanga virou o jogo, cada vez conquistando mais pessoas pro seu lado. Com 7 rodadas de antecedência, o São Bento se classificou para os playoffs do Brasileirão Série Regional. O São Bento eliminou o Boa Vista no Brasileirão Série Regional e se classificou pros 16 avos de final. Agora, contra o Red Bull Bergantino 2, Hagatanga e sua equipe têm a chance de conquistar o tão sonhado acesso à Série D. Aos 35 minutos do segundo tempo no jogo de ida, Ivan bateu a falta e Laranjeira pegou o rebote pra fazer o único gol do jogo. São Bento 1 pra Gantino 2, 0. Rola a bola no SIC, estádio do São Bento em Sorocaba. Bragantino 2 e São Bento lutam pelo acesso à Série D do Campeonato Brasileiro. 6 minutos e 20 do segundo tempo, São Bento tenta vir pro ataque, lançou o Fernandinho, recebeu a de hora e bateu pro gol! Gol! Versão Bento! Vamos! O Bragantino tenta responder, vem trazendo pela direita, vai fazer o cruzamento na área cabeçada! Gol! Do Bragantino 2! E vem subindo o São Bento, Rafael Chorão, a bola tocada pro Alisson bateu! Gol! É isso, time! Vambora! 39 minutos do segundo tempo. O Bragantino tenta avançar, conseguiu invadir a área, vai bater pro gol! Gol! Do Bragantino! Tudo igual em Sorocaba! Quase 50 minutos de jogo. Estamos aí pelos acréscimos do juiz que deu 5 minutos. O São Bento se segura, tenta manter a bola no ataque. O DJ, o regatão ainda tá maluco aqui na beira do campo, pedindo o fim do jogo. O Cisão, acabou! Já passou 10 segundos já dos 5 minutos. Acaba, vagabundo! O DJ, a torcida enquanto canta. O Pulaê é o Bentão na Série D, perde desesperadamente o fim do jogo. Já ultrapassamos os acréscimos. Tá na mão do juiz a qualquer momento. Ele pode apitar. Apita o juiz, fim de papo! O São Bento subiu pra Série D do Brasileirão. Estamos na Série D! Vamos, time! A torcida do São Bento se reúne na saída do estádio pra receber o time que conquistou o acesso à Série D, cantando o hino do clube e clamando pelo nome do técnico Hagatanga. A Música E aí, ragatanga, torcida que te odiava, hoje canta o seu nome? Qual é o seu sentimento? Ah, torcedor é assim mesmo. Eu falei que eles iam ter que me engolir, agora tá aí cantando pra mim. É assim mesmo, torcedor funciona desse jeito. O que importa é que nós conquistamos a subida aí para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu não vou parar por aqui não. Essa torcida aí que está cantando o meu nome vai comemorar esse Brasileirão aqui da 5ª Divisão também. Nós vamos buscar o troféu, hein? Pode anotar, nós vamos buscar o troféu. O São Bento está na final do Brasileirão Série Regional. Após eliminar o Taubaté nas oitavas de final, o São Luís nas quartas e o Velo Clube nas semifinais, o Bentão enfrenta agora o Juazeirense da Bahia em dois jogos que vão decidir o título da 5ª Divisão Nacional. Rola a bola em Juazeiro na Bahia! Se enfrentam Juazeirense e São Bento! Os dois brigam pela taça do Campeonato Brasileiro Série Regional! O Juazeirense vem trabalhando a bola no início do jogo, quer mostrar quem manda aqui em Juazeiro. Vem pela direita, Eric vai tentar fazer o cruzamento, é o que ele faz, levantamento no meio da área, bateu para o gol! Como que deixa o cara chutar dentro da área, chutar desse jeito, velho? O Dinei e Ragatanga revoltado aqui na beira do campo com a liberdade que deram para o chute no meio da área. E o Juazeirense quer mais, 7 minutos e 47, o lançamento é feito, ele vai chegar antes do Zé Carlos, o triplão! Puta que me pariu o cara sozinho, 7 minutos de uma final, vocês tomaram 2 gols! O Dinei e Ragatanga perdendo o controle aqui no banco, revoltado que o time não responde em campo. Olha o levantamento na área do São Bento, o toque de cabeça para o meio, a lambança da zaga! Que que é isso? O que é isso, velho? O Dinei, a torcida que viajou de Sorocaba para a Bahia, está em crédula, ninguém acredita nesse apagão do time, 3 gols em 13 minutos, o Dinei! O Juazeirense vem mais uma vez, quer aproveitar o bom momento da bola tocada! Nossa, nem fudendo! O Dinei, o técnico, o Ragatanga já não tem nem reação mais para o que acontece dentro de campo, ninguém entende nada agora, o que está acontecendo com o São Bento! O São Bento tenta se encontrar em campo, olha a bola enfiada, recebeu em Badiwara, o Alisson bateu para o gol! Não comemora não! Volta, vai, volta que tem mais para fazer, volta! Não comemora não! Ragatanga continua revoltado, viu, Dinei? Não deixa nem os jogadores comemorar! Quase 46 minutos no primeiro tempo, o Juiz deu 2 minutos de acréscimo, vamos até 47, olha a bola cruzada na área, bateu para o gol! Não comemora, volta, pega a bola e volta! O Dinei, a torcida um pouquinho mais aliviada, mas o Ragatanga continua muito nervoso falando para o time que quer mais! Últimos segundos de jogo, incrível como o São Bento não conseguiu jogar nada, nem produzir nada no segundo tempo! E aquele apagão no primeiro tempo, hein, Casagrande? Ah, não sei, meu, não sei o que aconteceu com o São Bento, não sei, Dinei! Crack Neto, o que você acha para o jogo de volta? O São Bento consegue virar ou não? Não vai dar! Ergue o braço, apita o Juiz, fim de papo, 4, Juazeirense, 2, São Bento, que vai voltar para Sorocaba e tentar entender. O que aconteceu? Que porra foi aquela? Vocês não tem vergonha na cara, não? 4 gols em menos de 25 minutos? Zé Carlos, o campeonato inteiro você não tomou mais de 2 gols em nenhuma partida? Agora você me aceita simplesmente 4 gols em menos de 25 minutos, irmão? Nós vamos treinar a semana inteira, de manhã, de tarde e de noite. E quem achar ruim, só pegar suas coisas e ir embora e pedir a rescisão. Conelli, pode pegar o colete que você vai ser goleiro titular na volta da final. Mas não é justo, professor, não é justo. Mas, mas o que, irmão? Você tomou 4 gols em 25 minutos, claramente, sua cabeça está lá no Londrina. Pode deixar que eu vou falar com o presidente, para ele liberar sua venda. Não, professor, eu quero ficar. Quer ficar? Quer ficar com esse desempenho, cara? Cabeça no mundo da lua? Eu bati o pé que eu queria você aqui e olha o desempenho que você teve, irmão. Sir, me dá mais um voto de confiança. Eu quero ficar aqui, eu quero me redimir com a torcida. Mais um voto de confiança? Não sei, velho, não sei. Vamos pensar nesse caso, vamos pensar. Por enquanto você treina na reserva. Estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. A torcida do São Bento comparece em peso para apoiar o time que precisa recuperar uma derrota de 4x2 sofrida por Juazeirense no jogo de ida. O Dinei, o técnico Regatanga não divulgou a escalação. Nós vamos saber quem vai ser o goleiro titular só quando o time subir para o campo, viu? Rola a bola no SIC. Começou o segundo jogo da final entre Juazeirense e São Bento. O Dinei, quem está no gol é o Zé Carlos, viu? O São Bento já tenta fazer uma pressão inicial. Está dois gols atrás no placar agregado. Iaco Dias cruzou, bateu na trave. 0x0, pressão do São Bento. Bola enfiada na esquerda. Pode fazer o cruzamento, é o que ele faz. A cabeçada para fora. Bada trave quase, velho. Fernandinho, puta que pariu, meu irmão. Presta atenção. O Dinei, o Dinei, o Regatanga ficou maluco com o Fernandinho falando que não pode perder o gol desse. Iaco Dias recua essa bola ali com o Ivan. Ele avança, vai fazer o lançamento para o Iaco. Dominou no peito, o cruzamento para o gol. Gol. Falta mais. Comemora ou não, vitora? Uma comemoração bem tímida aqui do Regatanga, viu, Dinei? Ele quer mais do time. E sobe o São Bento. Bruno Aguiar tocou na esquerda. Recebeu essa bola laranjeira, conseguiu antecipar o marcador. Cruzamento para a área. Fernandinho. Fernandinho. É isso. É disso que eu estou falando, porra. Regatanga e a torcida vão na loucura, Dinei. Tudo igual no placar agregado. O José Irense continua vivo. Bela jogada, cruzamento para a área. Virou, bateu para o gol. Não pode deixar o cara dominar e virar dentro da nossa área, velho. Neste momento, Regatanga e a torcida bem quietas, viu, Dinei? O clima está tenso aqui no Valteron e a Piano. Neste momento, o São Bento precisa de mais um gol para levar para os pênaltis de dois para ser campeão no tempo normal. Avança pela direita, cruzamento, bateu para o gol. Vamos! É isso. São Bento. É isso. Vamos para cima. O São Bento vem pressionando faz um tempo, mas não consegue fazer o gol. Olha a bola tocada no laranjeira. Ele pode fazer o cruzamento. O alemão bateu por cima do gol. O jogo se aproxima do final. Será que a história vai se repetir? Será que o São Bento mais uma vez vai definir o seu destino nas penalidades máximas? Ergue o braço, juizão. Por ironia do destino, o São Bento decide mais uma vez o campeonato nos pênaltis. O São Bento começa batendo. Quem abre a série para o Bentão é o Ivan. Batedor oficial do clube, bateu, defendeu o goleiro. Primeira cobrança do Jorge Eirense. Teixeira na bola, pé direito para o gol do Jorge Eirense. Fernandinho na segunda cobrança do Bentão. Ele que fez dois no tempo normal. Partiu para a bola, bateu, defendeu o goleiro. Perde mais um, o São Bento inacreditável. E agora o Jorge Eirense pode abrir dois gols de vantagem e ficar muito perto da taça. Jerry na bola. Bateu, dois a zero para o Jorge Eirense. Se quiser ter qualquer esperança, o São Bento não pode mais errar. Mancha vem caminhando em direção à bola. Ele vai de esquerda nela, bateu para o gol. O São Bento está vivo ainda. Kaique Souza caminha para a bola lentamente. Se ele fizer, complica totalmente a situação do São Bento. Kaique na bola, bateu. Zé Carlos. O São Bento respira. Marquinhos vem para a bola para manter a esperança viva. Não pode errar, Marquinhos. Autorizado pelo juiz. Bateu para o gol do São Bento. Está tudo igual, dois a dois. Vem o José Eirense para a sua quarta batida. Bruno Moura na bola. Autoriza o árbitro. Partiu, bateu. Ele manda para fora. Por cima do gol com a cobrança de Bruno Moura. E agora quem vem para a bola é ele, Zé Carlos. Vamos ter gol de goleiro. Autorizado pelo árbitro. Pé direito na bola para o gol. São Bento passa à frente. Se o José Eirense perder essa cobrança, o São Bento é campeão brasileiro da quinta divisão. Feijão já sai do meio campo. Se encaminha para a bola. Ele que vai bater a penalidade máxima decisiva para a equipe do José Eirense. Já autorizado pelo árbitro. Ele vem caminhando. Partiu para a bola. Zé Carlos! Carlos! Zé Carlos! Zé Carlos! Zé Carlos! Zé Carlos! Zé! 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 Zé Carlos! Campeão mais uma vez! Mais um título, meu pai! Obrigado! Zé Carlos! Maior técnico da história do São Bento aí, ó. Maior técnico da história do São Bento. Único a levantar uma taça a nível nacional. A primeira temporada de Ragatanga como técnico vindo do completo zero foi inacreditavelmente surpreendente. Foram 70 jogos, só 11 derrotas. 14 empates e 45 vitórias. Agora nos braços da torcida do São Bento, consagrado como um dos maiores técnicos da história do clube. O que o futuro reserva para a Ragatanga? A história de Ragatanga vem nos mostrando que é possível sonhar. Após o milagre de Sorocaba, a Ragatanga conquistou a torcida e virou o herói máximo da cidade, sendo adorado por onde passa. E o desempenho só parece melhorar com o São Bento alcançando as quartas de final do Paulistão 2024. Tendo sido eliminado para o Corinthians num jogo que foi decidido nos últimos minutos. Agora, o desafio do São Bento de Ragatanga é a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom pessoal, trabalho muito bom no Paulistão, excelente, quartas de final. Perder para um time grande nessa etapa é normal, tá? O trabalho foi ótimo. Agora a gente precisa começar a planejar a Série D, afinar o time, os detalhes finais, porque a briga na Série D vai ser para subir, tá bom? Raga! Ragatanga! Oi, oi, oi. O que foi? Fala. Eu vim correndo. Liga no Globo Esporte agora. Globo Esporte. Liga agora, liga agora. Liga aí, liga aí, liga aí. Urgente. Uma fonte interna do São Bento informou que o clube passa por imensas dificuldades financeiras e que isso pode afetar gravemente o andamento da temporada. Para tentar sobreviver financeiramente, o São Bento já vendeu, por baixo dos panos, jogadores importantes como o artilheiro da temporada passada com 29 gols, Fernandinho. Outras vendas que ocorreram foram a dos meias Kayan e Figueira, dois dos líderes de assistências do time de Ragatanga. O principal zagueiro da equipe, Arthur, também já foi negociado. E ao que tudo indica, um desmanche ainda maior está por vir. O repórter acabou de ligar aqui pra mim falando que ia soltar essa matéria aí, cara. Só algum tipo de pegadinha, Rogério? Jamais, jamais eu brincaria com isso, cara. Você tá brincando com a minha cara? Não, nunca. Presidente, fala pra mim que é mentira o que eu acabei de assistir na televisão. Calma, Ragatanga, calma. Eu ia comunicar a você. Como assim ia me comunicar? Você vendeu os caras sem nem me consultar. Olha, a situação tá crítica. Se a gente não agir, o clube pode falir. Mas e as premiações dos títulos? Venda de camisa? Estádio lotado todo jogo pra ver o time jogar. Pra onde que tá indo esse dinheiro, presidente? Senhor, a concessionária quer saber aonde que vai entregar essa nova Ferrari. Agora não, Catarina. Dá licença. Faz favor, meu pô. Presidente, como é que eu vou jogar uma série D? Um campeonato bem mais difícil? Se você vendeu o meu time inteiro. Ah, eu acredito no seu potencial, Ragatanga. Senão a gente não teria feito isso. Vai lá, dá seu discurso motivacional pros caras. Anima os caras. Eu tenho certeza que você vai conseguir subir pra série C. Mesmo com esse elenco aí, mesmo sem os pilares. Olha, presidente. Eu vou... Eu vou precisar tirar o dia pra pensar, cara. Eu vou precisar tirar o dia. Agatanga. Levante-se, meu filho. Quem tá falando comigo? The prayers pray very good. Bafana, Bafana. Joel Santana? From the medium to behind. Oh, papai Joel. O que devo fazer? Bafana, Bafana. São bem. Joel? 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 Eu já sei o que fazer. Presidente, eu passei a noite toda em Claro, pensando. E agora a cidade toda me abraçou. Todo mundo me ama agora. Vocês foram o clube que abriu as portas pra mim aí do futebol. É... Então, por gratidão, eu decidi aceitar essa missão. Eu vou ficar no seu medo. Ah, sabia que você ia ficar, Agatanga. É isso aí, mano. É, só que a missão é difícil, cara. A gente vai lutar pra ficar na Série D. Pra zinique, brigar pra não cair, né? Você vai dar, você vai dar o seu jeito. Você vai dar o seu jeito. Eu preciso que você firme comigo também. Que na hora que a gente estiver passando dificuldade, que a gente vai passar dificuldade, que você não me demita. Agatanga, olha aqui no meu olho, ó. Ó, ó. Olho no olho. Eu não vou te abandonar. Você tem a minha palavra. Se tem uma coisa no mundo que eu não vou fazer, é te demitir. Agatanga demitido. O São Bento acaba de confirmar a informação. O jovem técnico não aguardou a pressão de sete jogos sem vitória. E a zona de rebaixamento no Brasileirão Série D. A diretoria do São Bento afirma que vai buscar um nome mais experiente pra tirar o time dessa situação e conseguir a permanência. Alô? Alô, Agatanga. Aqui quem fala é presidente do Amazonas Futebol Clube e o seu próximo time. Meu próximo time? Amazonas quer me contratar? É, pois é. Estive acompanhando o teu trabalho lá no São Bento. Tu é chibata no balde, fi. Nós estamos aqui estangalhados na zona de rebaixamento da Série D. Mas eu sei que tu é o cara pra levar a gente pra Série C. Eu acredito nisso. Dá tempo ainda de virar esse campeonato? É, podemos conversar sim, sem dúvida. Vamos conversar. Pois te pago mesmo que o São Bento te pagava. Ainda tô pagando a passagem de avião. É só vir aqui pra Manaus que eu tô esperando. Ou vai ficar aí de lezeira. Não, não, não. Lezeira não. Tô indo pro avião agora. Põe na tela aí. O Amazonas acabou de anunciar a contratação de Ragatanga como técnico do time. Após estar na zona de rebaixamento da Série D, o Amazonas sentiu que era hora de mudar o comando. Um absurdo. Esse técnico tem pouca experiência. Mesmo que suba pra Série Z, quando chegar lá, vai fazer o quê? Um estagiário desse. Ele tem pouco tempo de carreira, mas já foi campeão da quinta divisão. E chegou nas fases finais do Paulistão, homem. Tem que apoiar. Ô Gerson, programa de quem, homem? Você por acaso era especialista em falta? Você já fez gol de bicicleta? Você era jornalista? Não foi jogador? Quando eu falo, você tem que concordar porque o programa é meu. É realmente quando você argumenta dessa forma tão eloquente e... Fora, Ragatanga! No futebol amazonense, só se fala na grande virada do Amazonas desde a chegada de Ragatanga. A equipe se classificou para os playoffs da Série D, eliminou o 4 de julho na primeira eliminatória e depois deixou para trás o seu rival Manaus, que permanece na Série D. O Amazonas agora joga pelo acesso à tão sonhada Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Águia de Marabá nas quartas de final. Quem se classificar para semis consegue o acesso. No jogo de ida, o Amazonas venceu fora de casa com dois gols de Vitor Paraíba. E agora está numa situação muito confortável para conquistar o acesso no Estádio da Colina. Bem-vindos ao Estádio da Colina, onde se enfrentam Amazonas Futebol Clube e Águia de Marabá, lutando pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O Dinei, aqui na beira do campo, uma notícia de última hora. O artilheiro Renan Peixoto sentiu a coxa e está fora do duelo. Ragatanga chamou Patrick Nonato por seu lugar. Está aí a informação. O que você achou, craque bisneto? Achei uma péssima escolha aí do Rui Gatanga. Absurdo! O Nonato não faz gol. Faz 20 partidas, meu irmão. Joga sem centroavante, mas não aposta num cara desses. Rolou a bola. Começou a decisão. O Amazonas 2x0 no jogo de ida. Agora é só segurar a vantagem para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. 23 minutos no segundo tempo. Olha essa chance de contra-ataque agora do Amazonas. Lucas Natan vem carregando a bola. Ele aciona o Nonato na esquerda. Leilson carregou na velocidade. Pode fazer o cruzamento. Nonato! Vamos, Nonato! É isso! Com a zona! Craque bisneto. É, eu achei que foi uma bela jogada aí do Amazonas coletiva. Um bom contra-ataque. E o Nonato deu a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? 40 minutos no segundo tempo. O acesso já parece garantido. Vem Diogo Oliveira pela direita. Ele invade a área pela jogada. Tentou bater para o gol. Soba para o Nonato! Do Amazonas! Do Amazonas! Elevador para a Série C, Amazonas. Craque bisneto. É, mais uma vez. Aí estava no momento aí de sorte aí o Nonato. Que bom para o Amazonas. 44 minutos no segundo tempo. O Amazonas vai subir para a Série C. Mas antes vem maior. Olha o Nonato chutando para o gol! Feche esse caixão! Feche esse caixão! Com o Amazonas! Feche esse caixão! Craque bisneto. É, como eu falei antes do jogo começar, o Nonato era a melhor opção para substituir o Renan Peixoto. Nonato joga muito! Últimos segundos de jogo. O juiz pode acabar a qualquer momento. O Amazonas vai subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. A qualquer momento agora. Vai chegando aí o Águia. O juiz apita, acabou! Subimos! O Amazonas está na Série C 2025! Amazônias! Série C da Boa! A Gatanga conquista mais um acesso e a Onça vai jogar a Série C, Craque bisneto. É, como eu sempre falei desde a chegada dele, a Gatanga era a escolha certa para assumir a Onça, para assumir o Amazonas. Está na Série C por mérito. Grande, o melhor técnico da geração nova aí do Brasil. Podem notar, vai ser técnico da seleção brasileira. Assim como lá no São Bento, aqui no Amazonas, o seu nome foi muito criticado quando foi contratado. O que você tem a dizer agora sobre essa conquista? É normal. Eu já estou acostumado com isso. Parte da torcida ter rejeitado quando eu cheguei, é normal. Mas também muita gente me apoiou. E hoje está todo mundo aí cantando o meu nome, cantando o nome do Amazonas, que ano que vem vai jogar a Série C. E assim como eu prometi lá em Sorocaba, na temporada passada, a gente não vai parar no acesso não. Vamos buscar o troféu da Série D. Vamos voltar com esse troféu. No jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série D, o Amazonas bateu o Sergipe por 2x1, com um golaço de fora da área de Bruno de Baal. E mais um gol muito importante de Patrick Nonato. Um golaço de falta, De Paula diminuiu para o Sergipe. 2x1, o Amazonas na ida. No jogo de volta, Jander, de pênalti, garantiu a classificação para a final. Na final contra o Aga Santa, Rodrigues de cabeça abriu o placar lá em São Paulo. Agora o time de Ragatanga só precisa segurar essa vantagem no jogo de volta, lá no estádio da colina. O Amazonas vem subindo para o ataque. A bola lançada na área, Renan Peixoto na disputa, afasta a zaga, derrubado. O Juiz está marcando o pênalti. Na bola, Bruno de Baal, pé direito, bateu para o gol. Vamos, Bruno! O Amazonas coloca as duas mãos na taça. Crack Bisneto, merecido, merecido demais, graças ao Ragatanga, que eu sempre apoiei desde o começo. 26 minutos do segundo tempo. O St. Water precisa de um gol, se quiser continuar vivo. O cruzamento é feito, o gol! Gol! O Aga Santa chamou o VAR. O VAR vai analisar. Está traçando a linha. Gol! Validado! St. Water empata o jogo. Para mim, esse gol é culpa. Entra na conta do Ragatanga, que montou a linha de defesa errada. E se perder o título, é culpa do Ragatanga. 31 minutos do segundo tempo. O Aga Santa precisa de um gol para levar pelo menos a decisão para os pênaltis. O Amazonas pode, pela primeira vez, levar um título aí, nível nacional. Será que vai para os pênaltis? Olha a bola! Nonato! Vamos! O Amazonas! Valas! É isso aí! Crack Biz Neto! É para coroar um trabalho incrível do Ragatanga, que sempre teve o meu apoio aqui pela parte da imprensa. Muita gente não apoiava, muita gente criticou, mas eu estive com ele desde o começo. E agora é questão de tempo. É só o juiz erguer o braço e o Amazonas é campeão da série D do Campeonato Brasileiro. Para subir em grande estilo. Pode acabar agora! Vem de Papua, Amazonas campeão! É mais um careco pro pai! Amazonas! Amazonas! É mais um careco pro pai! Levanta a taça! Levanta a taça! Levanta! Levanta! Tá lá! Série C lá vou eu! E uma epidemia se instalou na cidade de Manaus. É a febre em Ragatanga. Com a campanha quase perfeita no Amazonense 2025, o Amazonas de Ragatanga parece imbatível. Já são 18 jogos sem derrota. E agora, uma decisão de campeonato estadual pela primeira vez na carreira do jovem técnico contra o Manaus. O último minuto de jogo, estamos pelo juizão. O Amazonas, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1x0, vai empatando o segundo agora 1x1. E se sagrando campeão amazonense de 2025. A qualquer momento pode apitar o juiz, é só rirguer o braço. A torcida comemora. Quem manda no campo é o Manaus, mas quem comemora o título é o Amazonas! O Amazonas, que é o campeão estadual 2025! Campeão estadual! Pela primeira vez na carreira, tá lá. O Papa título não tem como, irmão. Puta que pariu. Campeuzinho pra nós. Joga o papelzinho pra nós. Joga o papelzinho pra nós. Ragatanga, Ragatanga. Como é que você se sente? São 4 finais que você chegou e nas 4 finais você conseguiu sair com o título. Ah, graças a Deus é fruto de muito trabalho, muito empenho. Tô sempre estudando os adversários, tanto na fase de grupos, quanto no mata-mata. Sempre variando, criando variações táticas. Me adaptando de acordo com o adversário. Tem que agradecer muito também aos meus jogadores aqui do Amazonas. São muito empenhados. Não tem um acerê que eu peça, que eles não venham com um raderê a mais pra mim também. E também a galera lá do São Bento, que eu conquistei dois troféus lá também. Tenho muito a agradecer aos jogadores que eu tive lá. Aproveitando falar de São Bento, o Ragatanga, que caiu, né? Acabou caindo ano passado e agora caiu pra segunda divisão do Paulistão. O que você acha disso? É, infelizmente eu tenho acompanhado a situação do São Bento. Fico muito triste, muito triste de saber mesmo. Mas com uma gestão daquelas, infelizmente, não tem muito o que fazer. E infelizmente é só água abaixo, enquanto não trocar a diretoria, não trocar tudo. A infraestrutura do clube lá é muito difícil, viu? Inclusive uma coisa que eu nem levei pra imprensa quando eu tava no São Bento. Eu não queria tumultuar mais ainda o ambiente, mas como já tá tudo tumultuado, né? Vocês devem saber agora, eu não contei no momento. Mas eu pedi pra diretoria, várias vezes pra diretoria do São Bento, pra eu fazer um treino de qualificação, pra tirar a licença da CBF, né? E eles negaram todas as vezes, alegando que se eu me qualificasse eu iria poder sair pra um time melhor. Ou seja, eles não pensaram nos profissionais em qualquer momento. Sendo que aqui no Amazonas eu pedi uma vez só e já estou fazendo os cursos de qualificação da CBF, inclusive. Então é exemplo de gestão, né? Catanga, o que você me diz sobre a aposentadoria do ex-goleiro do São Bento, Zé Carlos? Sério, Zé Carlos aposentou? Vida difícil pro próximo técnico do São Bento, então. Sem Zé Carlos lá é complicado, viu? Eu fico triste, o Brasil, o futebol brasileiro, perde um grandissíssimo goleiro, excelente, muito decisivo. Mas é isso, é idade, né? Chega pra todo mundo. Manaus em festa, o Amazonas está classificado pra fase final da Série C. Momento da verdade, o Amazonas enfrenta o São José e joga até por um empate pra confirmar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Desde 1989, um time amazonense não joga a Série B do Campeonato Brasileiro e rola a bola! A Amazonas joga o destino do Estado em seus pés! Bateu a falta aí o goleiro Kaique. O time do Amazonas vai tentando avançar pelo meio. Na esquerda, Vitor Paraíba. Um bolão pro Monato, invadiu a área, encarou o goleiro, bateu pro gol! Faz! 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 É a do Amazonas, o acesso se aproxima! Aquebis Neto! Ah, excelente jogada aí do Amazonas, feita aí pelo treinador, que eu nunca critiquei e sempre apoiei desde que chegou aqui no Amazonas. E golaço, golaço! Amazonas trabalha a bola pelo meio, Duda recebeu. Pressionado por dois, perdeu a bola. Olha o possível contra-ataque do São José. Ele vem carregando. Tocou no meio da área, bateu pro gol. Kaique, que isso, Kaique! Que porra foi essa, velho? Meu Deus! Que isso? Mas é impressionante, eu dinei. Eu sempre falei que o Kaique não é goleiro titular do Amazonas, mas o Hagatanga, o ruim da Tanga vai, insiste nele. Agora o acesso tá em risco aí, por causa desse cara. A torcida do São José empurra o time. O São José precisa de um gol pra se manter vivo. O Amazonas não pode perder, precisa de pelo menos um empate pra confirmar o acesso pra Série B do Campeonato Brasileiro. E olha essa bola pro Nonato, invadiu a área, ele bateu no cantinho pro... Matou! Nononono do Amazonas! Vamos! Traquibis Neto! Eu já falei, vou falar de novo, vou falar quantas vezes precisa falar, porque eu já cansei até ele falar. A Hagatanga faz o time jogar bonito! 45 minutos, ele prometeu o jogo até 49. O São José tá ficando na Série C, precisa do gol. E vem chegando, vai entrar na área, bateu pro gol. Será que dá tempo? Gol do São José! É... Odinei, olhe bem essa linha de defesa. Que tipo de técnico que monta uma linha de defesa dessa? Que o jogador consegue encontrar o passe no meio ali dos dois zagueiros? Sai de cara pro goleiro com a defesa posta se não dá, a Hagatanga. 46 e meio, o Amazonas tenta liquidar, tenta matar o jogo, mas o São José ainda tem o sonho de jogar a Série B 2026. Precisa da virada pra isso. Tem pouco tempo, conseguiu recuperar a bola, vem carregando. É um contra a defesa inteira, o Hagatanga fica maluco, ninguém dá o bote. A bola tocada, vai tentar encontrar alguém no meio, bateu pro gol. O Caíque! 49 e 10. Já passamos dos acréscimos prometidos pelo juiz. Está nas mãos do árbitro. Quando ele apitar, o Amazonas vai jogar a Série B. Hagatanga desesperado perde o fim do jogo. Acabou! Olha lá quem vem subindo, conquistando, acessando e o sucesso celebrando. Sem experiência, então tenha paciência, todo mundo já vai duvidando. Em Sorocaba ele não tinha o apoio de ninguém, mas a cidade virou fã do Hagatanga. E o Bisneto se ferrou e engoliu, o que falou, agora ele é o cara da pesada. Ele vence, ele sobe, ele ganha. Não use lógica! Tudo pode ser decidido agora, nesse pênalti Ele bota a bola na marca da Cal Autorizou o juiz, partiu, bateu Meu nome é Ragatanga E antes de continuar essa parte da história A gente precisa voltar um pouquinho no tempo O ano era 2025 E eu tinha acabado de ser campeão do Brasileirão Série C com o Amazonas Depois de tanta comemoração, tranquilo em minha casa Minha vida estava prestes a mudar de rumo Alô? Ragatanga? Mas que é o presidente da Chapecoense, homem? Nós estamos com um projeto de voltar pra Série A E você é o cara certo, homem Ô, presidente, eu agradeço, mas eu tô trabalhando já no Amazonas Mas capaz, homem Comunique a eles que agora tem um projeto maior A gente paga a multa que foram, homem Paga a multa, é? Nesse momento eu estava muito confuso Assumo o risco de um projeto maior Ou fico onde sou idolatrado e brigo pra não cair Então eu decidi falar com o presidente do Amazonas Presidente, tem um minutinho? Ragatanga, ragatanga Eu já sei o que tu veio falar comigo Sabe? Como assim, já sabe? Os verdadeiro Bafana Bafana São os amigos que fazemos pelo caminho Joel? Era você o tempo todo O que que eu faço? Me mostra o caminho Amazonas agradece você Mas voos mais altos é hora de alçar Obrigado, Amazonas Eu nunca vou esquecer este time Peraí E você, Joel? Joel Santana No coração Sempre estará Bafana Bafana Presidente? Vá, Ragatanga Vá Antes que eu me arrependa Eu vou Eu vou fazer história Obrigado, presidente Ragatanga Você pode ouvir essa palavra E lembrar da música Mas na verdade É o nome do novo técnico Da Chapecuense O jovem técnico Tem apenas 4 anos de carreira Mas já tem 3 acessos E 5 títulos Nós fomos às ruas Perguntar aos torcedores Da Chapecuense Eu pesquisei sobre o Ragatanga Campeão no São Bento Campeão no Amazonas Acho que é um bom nome Chega de apostar Em técnico ultrapassado Ragatanga Olha as referências Desse homem Uma banda velha Dos anos 2000 Se o nome dele fosse BTS Com certeza daria certo A torcida organizada Não gostou disso não Quando o time estiver mal Perdendo no campo Ele vai fazer o que? Vai dançar a cereiria? E o que você acha Dessa contratação Mala Cesar Pereira? Esdrúxula Uma contratação Estapafúrdia Patética Por parte da Chapecuense Não vai funcionar nunca Esse projeto De técnico Estapafúrdio Essa pataquada Da diretoria Estapafúrdia Patética Esdrúxula Da Chapecuense É só pegar de exemplo O próprio Flamengo Exemplo do que nesse caso Mala Cesar? Ah do que eu não sei Mas alguma coisa vai ser Pega o exemplo Daí do Flamengo Bom dia a todos Bom dia a todos da comissão técnica Deixa eu me apresentar Eu sou o Ragatanga O novo técnico E eu sou o Robert Valcio Assistente técnico Assistente do técnico É que tinham me falado Que eu era assistente técnico Não, não Você é meu assistente Assistente do técnico Ah, entendi, entendi Então Bora lá pessoal Vamos começar essa reunião Não, senhor Robert Valcio Assistente do técnico Quem manda aqui sou eu Ah tá bom, tá bom Pode deixar Então bora lá Vamos começar essa reunião Bom, então a gente vai começar A mudar a cultura de contratação Aqui da Chapecoense Mudar a cultura de contratação Terminou? Terminou Então tá passando um slide Aí na tela de vocês Com o perfil de jogadores Que a gente tá buscando agora Jogadores jovens Baratos Que estejam esquecidos Em ligas aí De repente Segunda divisão europeia Lá Com time de divisões mais baixas Aqui do Brasil E também focar bastante Em trazer argentino Colombiano Uruguaio Pra trazer Essa garra aí Do latino-americano Esses jogadores Que passaram aí Pra vocês São os alvos Que eu vou pedir Pra diretoria Contratar pra gente Vamos ver se eles conseguem E assim a gente Termina a nossa reunião Muito obrigado Pela presença de todos Estão liberados Estão liberados Viu? O Hagatango E eu Tamo liberando vocês Após campanha invicta Na primeira fase Do campeonato catarinense Chape se classificou Pra final Contra o Havaí O primeiro jogo Foi na casa do adversário E logo Aos 5 minutos De jogo A Chape Já viu o Havaí Abrir o placar Com o Lucas Silva De dentro Da pequena área Nem deu tempo Do Havaí Comemorar Com esse lindo Passe de Cabreira Colocando o Perotti Na cara do gol Aos 9 Mas o jogo Tava longe De acabar Aos 26 minutos 2 a 1 Havaí Mas a Chape É claro Não ia desistir Tão fácil E depois De passe de Ribamar Warley Colocou o Perotti Na cara do gol Pra fazer o 2 a 2 Mas aos 43 minutos Do segundo tempo 3 a 2 Para o Havaí Bem-vindos A Arena Condá No jogo de volta Da final do catarinense A Chape Busca o título Que não vem Desde 2021 Com a vitória Do Havaí Por 3 a 2 No jogo de ida A Chape Precisa de um gol De diferença Para pelo menos Levar para os pênaltis 7 minutos No primeiro tempo A Chape Trabalha a bola Virou Com o Marcelo Recebeu Tentou Chute Colocado A defesa Afasta Dali o Thiago 11 minutos No segundo tempo Depois de um primeiro tempo Apático Até agora A Chape Não conseguiu Criar muita coisa Vai tentando Atrair o Havaí Para o seu campo De ataque Para ver se encontra Algum espaço Vem Warley Pela direita No meio Ribamar Tocou mais atrás Jesus recebeu No meio Tem o Ribamar Invadiu a área Bateu Thiago Gol Tu fez a defesa O Dinei Ragatanga Se lamentando Aqui Que não saiu Gol Nessa grande Jogada Da Chape É Não saiu Gol Mas é Escanteio Para a Chape Cabreira Na bola De cabeça Defendeu Thiago Contra A bola Voltou Olha o gol Contra Isso Caramba Que gol Ridículo Tá lá O Dinei Ragatanga Virou Para o banco Aqui Valou Gol Feio Gol Bonito Vale a mesma Coisa Comemora Muito Técnico Ragatanga 28 minutos No segundo tempo A Chapecoense Tenta pressionar Quer fazer mais um gol Para garantir o título Bola na área Ribamar Ah Ribamar Pô Não perde esse gol Ribamar Pô Ragatanga Muito brava Com esse gol Perdido Do Ribamar Viu Dinei 38 No segundo tempo O jogo Não é de ninguém Mas agora Vem Tim Durim Pela Chapecoense Tocou Ribamar Porra Ribamar Vai Que isso Ragatanga Revoltadíssimo Aqui com esse chute Do Ribamar Viu Dinei No mesmo momento Ele já virou Probanco E chamou Addison Para entrar No lugar dele Já passamos Dos acréscimos Prometidos Pode ser Último lance Cruzamento É feito A cabeçada Para fora Vamos para os Pênaltis Apito Juiz Perotti Ansioso Elias Ansioso Os dois melhores Batedores Vou mandar A experiência Começar Então Nicolas Figal Vai bater Primeiro Aí a informação Da nossa câmera Sobre a estratégia Do Ragatanga Para os pênaltis Mas primeiro Vem o Havaí Com o Bruno Partiu Bateu Para o gol 1 a 0 Havaí Em cima Da Chapecoense Agora é hora De ver a estratégia Do Ragatanga Se funciona O mais calmo Vai primeiro Figal Partiu Para a bola Pé direito Nela No cantinho Tudo igual Na disputa 1 a 1 E agora Vem Lucas Para a batida Do Havaí Ele caminha Lentamente Para a bola Autoriza o árbitro Partiu Bateu Para o gol Do Havaí 2 a 1 Nos pênaltis Em cima Da Chapecoense E agora Jovem Contratação Aí do ano Da Chape Cabreira Pé direito Nela Bateu Para o gol Da Chape Tudo igual De novo 2 a 2 Na disputa Caminha Eduardo Vem o Havaí Tentando tomar Liderança Mais uma vez Partiu Para a bola Ele bateu Para o gol Bateu bem Bateu no alto 3 a 2 Havaí E vem o Perotti Perotti Muito importante Nesse campeonato Catarinense Ele vai de esquerda Partiu Bateu Para o gol Goleiro De um lado Bola Para o outro 3 a 3 Na disputa Agora Lucas Silva Pelo Havaí Vem para a batida Tomou distância Pé direito Nela Na trafe No gol Por pouco Ele não perde 4 a 3 Havaí Vem o Marcelo Ele que é o lateral Esquerdo Da Chape Partiu Bateu No meio Do gol Perigoso Mas entrou 4 a 4 Tudo igual E agora Arboleda E aquele mesmo Em São Paulo É o zagueirão Para a bola Bateu João Paulo Fez a defesa O goleiro Da Chape Ele pode ter garantido O título Da Chape Agora É só fazer Quem vem na bola É Ronei Ele vem caminhando Lentamente Vem encarando O goleiro Que se posiciona Embaixo das traves O destino Do Catarinense Está na perna De Ronei Partiu Bateu Para o gol Para o gol Mais um Caneco Para o pai Mais um É campeão Catarinense Porra Vamos Vamos Nada é impossível Para o time Para todos vocês Arena Condá É para todos vocês O Ragatanga Pode já ter conquistado O troféu Do campeonato Catarinense Mas será que ele já Conquistou O coração Da torcida Da Chapequense Ah mas eu sabia Que o Ragatanga Era o cara Certo Falei Que ia ser campeão É campeão Catarinense Ragatanga Mas nem foi ele O responsável Pelo título Vou falar para você Que eu tenho Informações internas Que o verdadeiro campeão O verdadeiro técnico Que os jogadores Respeitam É na verdade O Berwalcio Assistente do técnico É a torcida organizada Não acredita no Ragatanga Ainda não Não gostamos dele No comando Não Quem na verdade Comanda esse time É o Berwalcio Assistente do técnico Todo mundo sabe disso O Catarinense é fácil Eu quero ver agora Na série Vem homem Ragatanga Você ficou sabendo Das declarações Do senhor O Berwalcio Qual a sua opinião? Fiquei sabendo Das alegações dele Totalmente falsas Obviamente E já tenho dito aqui Que o Berwalcio A partir de hoje Não faz mais parte Da equipe técnica Da Chapecoense Eu mesmo demiti ele E você não acha Que isso pode passar A fazer os outros Ter medo de você? Não De maneira alguma Que isso Eu acho que não Eu trato todo mundo Também Com toda a humildade Do mundo aí Eu sou o chefe Mais legal Que tem O melhor chefe Do mundo Pode perguntar Pra qualquer um Que trabalha pra mim Mas então Qual a sua preferência? Será amado Ou temido? Fácil Os dois Quero que as pessoas Tenham medo Do quanto elas me amam Fala galera Bem-vindos ao Flow Futebol Clube Estamos aqui com esse técnico Sensação do Brasil Muita gente ainda está descobrindo Esse trabalho incrível Seja bem-vindo aí Ragatanga Vagabundo moleque Obrigado David Wesker É um prazer estar aqui Agradeço muito o convite Que isso A gente que fica honrado Com sua presença A Chape Sob seu comando Já está a 17 jogos Sem perder Na série B moleque Quase Com a classificação Garantida Precisando só De mais um empate Vagabundo é foda E agora Tem uma final De Copa do Brasil Moleque Pela frente Qual o seu sentimento? Ah o sentimento É de muito orgulho Estou muito feliz Com o resultado do trabalho A comissão técnica Comprou o trabalho A torcida Comprou o trabalho Os jogadores Compraram o trabalho Estou muito feliz Mas ao mesmo tempo Com sensação de dever Ainda não cumprido Que a gente ainda precisa Desse ponto Para garantir O acesso para a Série A E poder focar Na final Da Copa do Brasil Contra o Botafogo Chapecó em festa A Chapecoense Conseguiu o acesso A elite do futebol brasileiro Feito que não conseguia Desde 2020 Agora o foco É a final Da Copa do Brasil Em uma campanha Espetacular A Chapecoense Passou pelo Fortaleza Feito que poucos Acreditavam ser possível A Chape também Não era favorita Nas oitavas de final Quando acabou Eliminando O Cruzeiro Com uma vitória Por 2x0 em casa E um empate Por 2x2 no Mineirão A Arena Condá Começou a se tornar O grande Talismã Da Chapecoense Nessa Copa do Brasil Mas essa história Incrível e surpreendente Estava apenas começando A Chape ainda Conseguiu eliminar O poderoso Flamengo Nas quartas de final Mais uma vez A Chape conseguiu usar Toda a energia positiva Da Arena Condá A seu favor Ganhando de 2x1 No jogo de ida E conseguindo segurar Um empate Em pleno Maracanã Na semifinal Contra o Vasco Mais uma vez O espírito da Arena Condá Prevaleceu Com a Chape Vencendo o jogo de ida Por 2x0 Mas em São Januário A história Foi bem diferente O Vasco Conseguiu a vitória Por 2x0 Também E forçou o jogo As penalidades máximas Mas graças a esse Pênalti de Léo Pelé A Chapecoense Conseguiu ser perfeita Em todas as suas cobranças E venceu a disputa Por 5x4 Chegando até a final Contra o Botafogo Bem vindos A Chapecó Estádio lotado Para o jogo de volta Da final da Copa do Brasil Será que depois da derrota Por 1x0 No jogo de ida A Chape vai invocar Mais uma vez O espírito da Arena Condá As equipes entram em campo É um jogo muito simbólico Para a Chapecó A Arena Condá Virou um caldeirão A torcida Não para de cantar Desde o início Vem tentando chegar A Chapecoense 6 minutos Quase 7 Perote Olha o cruzamento Do Marcelo No meio da área Bateu para o Vamos É isso Logo cedo É da Chape O espírito da Arena Condá Baixa novamente No Chapecoense Comemora muito Ragadanga Viu Adenen Está muito feliz Com esse gol Cedo da Chape Tudo igual no placar agregado A Chapecoense Aperta A pressão é grande Vem Caio Mendes Desabala mais atrás Trabalha na zaga Essa bola David Duarte Ele vem trazendo Na direita Com o Arley O lançamento é bom Tindurin Cruzou Ribamar Na trave Voltou para ele Tocou para trás Vai 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 Patrick Isso Patrick Vamos embora É da Chapecoense Nada parece poder parar esse time O espírito da Arena Condá Domina o Botafogo por completo Vem a Chape tentando sair jogando ali Com o Caio Mendes Ele toca mais a frente com Jesus Recebeu o Perotti Tentou o passe no Ribamar Foi interceptado Agora é a hora do lançamento do Botafogo Luiz Henrique na esquerda Cruzamento para a área Pô João Paulo Pelo amor de Deus Que frango velho Eu estava impedindo Fala para mim Mas chamou o VAR O árbitro consulta o VAR Bota a mão no ouvido Será que foi gol Validado o gol do Botafogo 2 a 1 Está tudo igual No placar agregado O Dinei Ragatanga revoltado Na beira do campo Com a falha Do Valera João Paulo Que permitiu que esse gol acontecesse Escanteio batido Afasta a zaga do Botafogo Vem trabalhando A bola A Chape Quero rebote Derrubado na área Foi pênalti ali Ladrão Olha o Dinei Dá para ver Nossa super câmera lenta Entrada de Megaglia Em momento algum Ele pega a bola Tinha que ter se marcado Pênalti Escanteio Pressão total da Chape Bola levantada Cabeçada Passa muito perto Virou o ataque contra a defesa Pressão total da Chapecoense Júnior Messias consegue recuperar a bola Toca ali mais atrás Lucas Piton Toca a bola na defesa do Botafogo Tenta segurar um pouco O ímpeto da Chapecoense Que roubou a bola Tindurin pela direita Invadiu a área Fez o cruzamento Ribamar Em cima do goleiro Ragatank Inconformado Com esse lance Do Ribamar Viu o Dinei A Chape não desiste Ataca a todo momento Botafogo Já está até cansado De defender Mas consegue recuperar a bola Vem tocando na zaga Vem trazendo Tentando encontrar uma opção O Ribamar pressionou Roubou a bola Vai bater um pênalti No Ribamar Que isso? Ribamar Pula a merda Cara Ragatanka Parece não acreditar O que acontece Na frente De seus olhos Viu o Dinei Ele está inconformado Botafogo finalmente Consegue atacar Foi derrubado na área Está marcado o pênalti Penalidade máxima Para o Botafogo Mas o VAR Está chamando Ele bota a mão no ouvido Será que vai anular? Não Não há pênalti Anulado o pênalti Dá para ver o Dinei Na nossa super câmera lenta Entrada não foi Temerária Então acertou o VAR Erguei o braço O juiz O Botafogo Segurou a Chape Para empatar E a decisão Vai para os pênaltis E o filme Se repete Mais uma vez Para o Ragatanga Viu Dinei Quarto ano de técnico Quinta decisão Por pênaltis E essa vai ser A quarta Valendo título Viu E o mais importante De todos Mas Por que Ragatanga? Que negócio é esse aí? A sererê é o quê? Filho meu Não dança a sererê Não canta a sererê Em lugar nenhum Vai para o quarto Já de castelo Tá bom pai Pai Quando eu crescer Eu quero ser técnico De futebol Técnico de futebol Homem de verdade É jogador de bola Filho meu Não vai ser técnico Em lugar nenhum Não moleque Tá bom pai Mas eu não sou bom Eu sou muito ruim Pai Eu não sei jogar Vai aprender Joga bola Tá bom Eu vou aprender Eu vou aprender Não me bate Mãe Eu queria que meu apelido Fosse ragatanga Igual da música Ô meu filho Você sabe que seu pai Nunca ia deixar Você ter esse apelido De ragatanga Seu pai não ia deixar nunca Mas o meu sonho É ver as pessoas Do estádio Cantando ragatanga Pra mim Filho As minhas últimas palavras Vão ser pra você Foge Foge do seu pai Vai atrás do seu sonho Vai ser quem você é Eu te amo Ragatanga Vai começar a disputa De penaltis Chapecoense e Botafogo Disputam o troféu Da Copa do Brasil Bateu o Zascimento Autores do árbitro Bateu João Paulo Ele que frangou no segundo gol No segundo gol do Botafogo Faz a defesa E agora vem a Chape com David Duarte Partiu Bateu 1 a 0 Chapecoense Sai na frente O espírito de Condá Vem agora Lucas Fernandes Pelo Botafogo Botafogo Vai de perna Direto nela Bateu João Paulo João Paulo Bota a Chape na frente Se fizer mais um Complica muito o Botafogo Vem Patrick Ele partiu Bateu 2 a 0 Chapecoense E agora Gustavo Sauer Na bola Precisa fazer O Botafogo Tem que ficar na luta Partiu Bateu João Paulo Ele pega o terceiro Penalti dele Na disputa E agora Tá tudo nos pés De Marcelo Se ele fizer A Chapecoense É campeão Da Copa do Brasil 2026 Vem Marcelo Autorizo o árbitro Pé na esquerda Pro Aaaaaaah Tá lá É campeão Da Copa do Brasil Puta que pariu Olha lá quem vem subindo Conquistando Acessando E o sucesso Celebrando Sem experiência Então tenha paciência Todo mundo já vai duvidando Em Sorocaba Ele não tinha o apoio De ninguém Mas a cidade Virou fã Do Rakatanga E o Bisneto Se ferrou E engoliu O que falou Agora Ele é o cara Tá pesada Ele vence Ele sobe Ele ganha Aaaaaah Acerê Acerê Aderê Derrepêdu Derrepêれ셔야 No invas Marra Du Pai, quando eu crescer, eu quero ser técnico de futebol. Mas o meu sonho é ver as pessoas do estádio cantando ragatanga pra mim. Eu te amo, tô nervoso. Ragatanga. Tá lá. É mais um pra nós. E lá vem o São Paulo pra cobrança do pênalti. Se perder a Chape é campeã da Supercopa do Brasil. Vem Real caminhando. Depois do empate em 1x1 no tempo regulamentar. O São Paulo precisa fazer pra se manter vivo. Real na bola bateu. João Paulo. João Paulo. João Paulo. P*** que pariu. É o melhor goleiro do Brasil. João Paulo. Tá lá. Mãe. Essa é pra você, mãe. Ragatanguinha te fez orgulhosa. Obrigado. Obrigado, Deus. Tá lá. No Brasil inteiro, só se fala em ragatanga. Grandes personalidades do futebol já pedem o vencedor técnico da seleção. Outros pedem seus próprios times pra missões impossíveis. A pergunta é... Até onde chegará o técnico sensação do Brasil? Olá, olá. Todos bem-vindos aí à entrevista. Primeira pergunta, por favor. O senhor ragatanga pretende se tornar ídolo da Chapecoense? Ou vai fazer como nos outros trabalhos que você só tem um ano com um ótimo trabalho e no outro ele é um lixo? Com todo o respeito, senhor entretenimento em formato de futebol, a única coisa que é um lixo aqui é a sua opinião. Porque o meu trabalho no São Bento foi incrível. Consegui acesso, consegui títulos. Dois anos no Amazonas, duas temporadas de sucesso, de títulos, de acessos inéditos também. E o primeiro ano aqui na Chapecoense foi um sucesso inimaginável. Ninguém nunca pensava que a Chape poderia chegar na final da Copa do Brasil, sequer ser campeã então. Então acho que você precisa rever os seus conceitos aí. Próxima pergunta, você. E o que você tem a dizer a quem critica o teu trabalho e diz que você conseguiu tudo por mera sorte? Ó, a quem me critica e fala que foi sorte, eu convido a vir aqui tentar ser sortudo que nem eu. Quais são as expectativas da Chapecoense para a Libertadores? Espera buscar um título, quem sabe? Esse time já cansou de fazer o impossível. Ou na Libertadores vamos tentar só não fazer feio e tentar deixar o torcedor orgulhoso com a classificação da fase do que já seria fantástico? Quanto a Libertadores, a gente ainda vai ver como que está o nível. Mas eu devo lembrar vocês aí que a Libertadores é praticamente um brasileirão, né? Os times mais fortes da Libertadores são os próprios brasileiros. Então será que é tão mais difícil assim que uma Copa do Brasil? É você. Tem algum jogador que você mais se aproximou durante todos os clubes de sua carreira? Sem dúvida o goleiro Zé Carlos, que inclusive trabalha comigo hoje, é o nosso preparador de goleiros aí, né? O goleiro de muito sucesso e o preparador ainda melhor. O senhor tem obtido muito sucesso nos jogadores na posição de goleiro. Qual é o segredo? Ah, eu peço para eles defenderem o gol como o Neymar defenderia um carnaval, ou como o Tite defenderia uma panela, ou até mesmo como o Icardi defenderia a mulher do melhor amigo. Vimos que você tem tido um ótimo desempenho em equipes de baixo escalão, fazendo assim elas se recuperarem e animando as torcidas. Minha pergunta é, como você faz isso? Como você deixa o time tão bom e animado para as partidas? E o que você tem a falar das pessoas que te criticaram e que te criticam até hoje em dia? Bom, acredito que não existe time de baixo escalão quando é bem treinado, tem boa estratégia, é bem planejado. Qualquer time de qualquer nível consegue jogar um bom futebol e enfrentar qualquer equipe. Quanto a como eu motivo os jogadores e deixo o time animado, esse não é meu trabalho. Eu simplesmente olho para eles e falo assim, vocês ganham a vida chutando bola, meu irmão. Ganham mais que qualquer brasileiro aí praticamente. Então não tem que motivar ninguém não. Você tem como principal objetivo ir treinar um clube grande da Europa ou prefere fazer uma grande dinastia no clube do Brasil? Talvez até na seleção. Dinastia no Brasil é complicado porque você sabe que os times, eles costumam, a corda sempre estoura para o lado técnico. Então é complicado de falar em dinastia no Brasil. Agora a Europa é um sonho de qualquer treinador. Se aparecer a oportunidade, com certeza eu vou abraçar. Ragatanga, por que você gosta tanto de cantar sererê? Porque era a música que eu e a minha mãe mais, a gente mais gostava de cantar e dançar, quando eu era apenas um ragatangazinho. Então é... É por causa da minha mãe. Próximo. Senhor ragatanga, o jeito de liderar o time lembra muito o modo que a lenda Joel Santana treinava. Muitos dizem que você é um pupilo dele. Confirme para nós se os boatos são de fato verdade. Eu nunca vi o papai Joel fisicamente, mas ele está sempre no meu coração e ele é o meu guia espiritual e grande inspiração na minha vida. Quando as coisas estão difíceis, tem uma coisa que eu sempre repito para mim e para qualquer pessoa que esteja perto de mim. Bafana, bafana. Oi professor, sou eu, claramente o Ribamar de verdade. Pode falar um minuto. Opa Ribamar, claro, pode falar. Eu sei que meu desempenho ano passado não foi bom, principalmente nos jogos decisivos, e eu sei que a torcida quer que eu vá embora, mas eu queria muito me redimir essa temporada. Então Ribamar, infelizmente o presidente já está procurando um clube novo para você. Por favor, professor, me dá mais essa chance. Eu não vou te desapontar. Meu sonho é ser conhecido como Ribatanga, seu principal atacante. Tá certo, Ribamar. Eu vou falar com o presidente que eu vou bater o pé que eu quero que você fique. Mas agora a resposta é sua, velho. Obrigado, professor. Acerer. Obrigado, que obrigado, Kiva. Vai para o campo treinar a finalização, irmão. Um resultado muito convincente da Chapecoense na estreia da Libertadores. Nos primeiros 20 segundos de jogo, Cuiabano conseguiu um vermelho direto, e parecia que a coisa ia ficar feia para a Chape. Mas Ragatanga não abriu mão do meio de campo e do ataque, e montou um esquema com três zagueiros. E sob a liderança de Ribamar, que marcou duas vezes, a Chape venceu o União Espanhola por 3x0 em sua estreia. No campeonato catarinense, nenhuma novidade na final. Felipe Amaral fez 1x0 no jogo de ida para a Chapecoense, e William Maranhão com um belo chute, 1x0 no jogo de volta. Chapecoense, campeã catarinense mais uma vez. A Chape segue sendo a principal força de seu grupo na Libertadores, vencendo o Lanús por 4x0 em plena Argentina. Destaques para mais um gol de Ribamar e o gol do jovem Palacios, argentino com tratação da Chape para essa temporada. No brasileirão, a Chape segue mostrando que não faz parte da luta contra o rebaixamento. E que seu lugar é, na verdade, lutando por uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores. A Chape vem fazendo uma campanha bem acima daquilo que era esperado pelos especialistas antes dessa temporada começar. Com a vitória por 1x0 em cima do Penharol, a Chape assegurou a primeira colocação do grupo A da Libertadores, se classificando para as oitavas de final de forma invicta. E o trabalho de Ragatanga segue chamando a atenção do Brasil inteiro. Recentemente, Palmeiras, que está no meio de tabela, e o Grêmio, que está brigando para não cair, fizeram propostas oficiais pelo treinador da Chapecoense. Mas Ragatanga recusou, soltando uma nota oficial em seu Twitter, dizendo que não tem qualquer intenção de abandonar o projeto da Chape no meio de uma temporada, e que esse time da Chape ainda pode chegar muito longe. Se o seu time for para os pênaltis, que não seja contra a Ragatanga. Segue sendo impossível vencer o técnico nos pênaltis. Com a vitória da última noite em cima do Santos, a Chape chega mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil. E as Chapecoense seguem cantando a América. Depois de passar pelo Gimnasia de La Plata nas oitavas de final, agora a Chape eliminou o gigante Flamengo e está nas semifinais. O confronto, no entanto, foi muito equilibrado. A Chapecoense abriu 3x0 na Arena Condá com gols de William Maranhão e Ribamar marcando por duas vezes. No jogo de volta, o Flamengo dominou por completo no Maracanã, fez 2x0, mas graças à grande atuação de João Paulo, a Chape conseguiu a classificação direta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Flow Futebol Clube. Eu sou o Dave Wesker e hoje o nosso convidado é o grande Romário. Romário, eu queria falar com você sobre o Ribamar. Você que foi um centroavante também, já podemos chamar a temporada dele, moleque? Vagabundo é foda. A gente pode chamar a temporada dele de volta por cima, Romário? Vagabundo é foda. O dia que o Ribamar decidiu um campeonato, aí a gente conversa. A Chape está eliminada da Copa do Brasil. Numa rara derrota na Arena Condá, a Chape perdeu o jogo de ida por 3x2 contra o Atlético Paranaense. E na Arena da Baixada, perdeu novamente por 2x1. E histórico, a Chapecoense está na final da Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história. No jogo de ida em São Januário, a Chape abriu uma excelente vantagem, vencendo o jogo por 3x1 com gols da revelação argentina Palácios. Já na Arena Condá, o time de Hagatanga nem tomou conhecimento do gigante da colina e repetiu o placar da ida, com Ribamar brilhando e Palácios marcando mais uma vez. Acabou o campeonato brasileiro e a Chape garantiu a última vaga na pré-libertadores, ficando em sétimo lugar com 60 pontos. Opa! E aí, Ribamar? Consegue dormir não também? Pá, senta aí, senta aí. Professor, eu tô com medo. Ribamar, você vem sendo decisivo a temporada inteira. Amanhã não vai mudar nada, não tem do que você ter medo. Mas e se eu perder algum gol feito? Ribamar, é claro que você vai perder um gol feito. Faz parte da sua natureza, não tem como mudar. Mas eu só preciso que você me dê um gol. Eu vou tentar meu melhor, professor Hagatanga. Eu sei que você vai dar seu melhor. Sabe, Ribamar, eu também tô com medo. Eu também fico aqui duvidando de mim mesmo. Parece tão surreal. Um time que voltou agora da Série B já ganhar uma Libertadores. Mas daí eu lembro do São Caetano que chegou na final. Parecia impossível. Eu lembro do Pai Sandu que venceu o Boca na Bomboneira. Ninguém acreditava nisso. E 2004, o Onse Caldas foi campeão. Eliminou São Paulo, foi campeão em cima do Boca. Quem iria imaginar? O nosso trabalho é diferente. E por isso que ele é bom. Então vai dormir que amanhã você tem gol pra fazer na final da Libertadores. Obrigado, professor. Mas eu ainda não fiz por merecer ser chamado assim. Não fez por merecer, é? Faz o seguinte. Olha pra aquela lua no céu. Me diz que você vê. Mas o que tem na lua? Bafana! Bafana! Oh meu Deus, é o Joel. Ribamar. Bafana, Bafana. Bem-vindos a Assunción no Paraguai. Vai começar a final da Libertadores da América. O Santos vem pra campo escalado pelo técnico Eduardo Batista no 4-2-3-1 com não move no gol. Nathan, Igar Zabal, Barreto e Neto Borges formam a linha de defesa. Na volância temos Dodi e Vinícius. Mais à frente, Rick na direita. Matheus Vital na esquerda e Reinier centralizado. No ataque, Zarza. E o técnico, Ragatanga, escalou a chape num 4-3-3 com João Paulo no gol. Lateral direita, Warley, Angel e Lucas Ribeiro formam a dupla de zaga com Cuiabano na lateral esquerda. No meio, Eric, Felipe Amaral e Patrick. No ataque, duas revelações no técnico, Ragatanga. Os jovens Alfonso, Uruguaio, ponta direita e Tim Durin, brasileiro, na ponta esquerda. E no comando do ataque, o controverso Ribamar. As equipes vêm entrando em campo. A estreante em final de Libertadores, Chapecoense, contra o experiente e tradicional Santos Futebol Clube. Autorizou o árbitro, bola rolando na final da Libertadores 2027. O Dinei, o técnico, Ragatanga, sempre muito falante e ativo. Tá nesse momento, assim, bem quieto, silencioso. Parece meio nervoso, não é muito da afeição dele, viu? É, o nervosismo de uma final de Libertadores, né? Não só pro clube Chapecoense. Também pro técnico, Ragatanga é a estreia na final de Libertadores, né? E já vem a Chapecoense, puxando o ataque com o Arley pela direita. Tenta fazer o cruzamento. A bola desviada, Ribamar de bicicleta, passou ao lado do gol. Crack Bisneto, você concorda com a escalação do Ribamar? Na verdade, a escalação do Ribamar é um absurdo, né? A torcida da Chapecoense, se perder o jogo, pode culpar o Ragatanga. Ele sempre faz isso, é teimoso. Aí é a opinião do Crack Bisneto. Eric, lançou o Tindurim, tem boa posição pro cruzamento, Ribamar em cima do goleiro. Técnico, o Ragatanga leva as mãos à cabeça, lamenta muito essa chance perdida pelo Ribamar, viu, Dinei? Dave Wesker, qual a sua opinião sobre esse lance do Ribamar? É, vagabundo é foda, moleque, vagabundo é foda. O início do jogo é todo da Chapecoense. O Santos tenta encontrar o contra-ataque, mas até agora não levou o perigo. E olha o erro de passe. Alfonso, lançou o Ribamar, entrou na área e bateu pra fora. Ah, bala César Pereira. É, um jogador pífio. É, não tem como levar a sério um jogador estruxo desse. Ainda bem que, pega o exemplo do Flamengo, né? Pega o exemplo do Flamengo, hein? O Santos tenta chegar pela primeira vez, até agora não ofereceu perigo. A bola é afastada, Neto Borges pega a sobra. Vai invadir a área, bateu pro gol, João Paulo! O 0x0 insiste no placar, é tentativa de lançamento, afasta a zaga. Eric, mais à frente, fez o pivô Ribamar. Recebeu, Tindurin invadiu a área, bateu a desviada. A bola vai pra fora. Bela jogada da Chape. Falta lateral pro Santos, oportunidade de levantamento na área. Vem Dodi, levantamento é feito. A cabeçada, João Paulo fica com ela, tranquilo. Pressão do time do Santos, né? Tudo porque ele escalou o Ribamar, que não consegue segurar a bola lá no ataque. O Dinei. João Paulo sai jogando com o Lucas Ribeiro. Vai tentar sair jogando o time da Chape. O lançamento é feito com o Patrick. De pé em pé, Alfonso recebeu na direita. Puxou pra ela de fundo, cruzamento é feito. O Ribamar! Ribamar! Vai, Ribamar! Eu sempre acreditei em você, velho! É da Chapecoense! Vamos! Crack, bisneto! É méritos aí do técnico Hagatanga, que eu sempre acreditei, sempre apoiei, sempre falei. A escolha é certa pro ataque aí. Da Chapecoense pra essa final. Era o Ribamar, o melhor atacante da América. Bola levantada na área da Chape. É cabeçada no travessão, vai pegar a sobra! Afasta o Lucas Ribeiro! Dindurim recebe ela. Será que era um contra-ataque? Lançou, virou o jogo com o Alfonso. Ele traz pela direita, Alfonso. É a mesma jogada, cruzamento! Escanteio pra Chape! O Dinei, Tindurim está na beira do gramado sendo atendido. Não sabemos se vai dar pra continuar a jovem revelação da Chapecoense. O Tindurim lesionou. Quer continuar em campo, mas a lesão... Se ele quer continuar em campo, vai ficar no campo. Se ele quer, ele vai. Vambora! Hagatanga decidiu manter Tindurim em campo, mesmo com a lesão, viu, O Dinei? Aí a informação segue, então, Tindurim na Chape. Recebeu o Natan. Cruzamento é feito. O Reneiro de cabeça! Gol! É do Santos! Graque Bisneto! É! É isso que dá quando o treinador, o projeto de treinador, escolhe deixar o jogador lesionado em campo. Pois justamente ali no lado esquerdo, que é o lado do Tindurim, que não consegue marcar porque está machucado. Aí é culpa do Hagatanga, né? É, realmente, cara, que Bisneto. É só pegar o exemplo do Flamengo aí. Por exemplo, o Flamengo não tomaria esse gol, craque Bisneto. Estrucho, estrucho. Aí é a opinião de Mala César Pereira. Vem a Chape no ataque. Vai cobrar o lateral ali. Tindurim recebeu. Tocou mais atrás. Cuiabano. Vem trazendo a bola. Lucas Ribeiro toca de novo no Cuiabano. O lançamento é feito. Tindurim no meio da área. Lindo! Posse direto do Ribamar para o gol, mas estava impedido. A Chape vem jogando na sua intermediária. Ángel toca a bola ali no Lucas Ribeiro. O zagueiro tenta avançar. Não sabe o que fazer muito com a bola. Deixa com o Ángel novamente. Ele avança. Vem pela direita o Ángel. Tentando desmontar a zaga ali do time do Santos. Recebeu ali Patrick. Fez a finta. De pé em pé. Cruzamento. Ribamar. A bola bate na trave e sai. O Dinei. Acabei de pegar aqui informações. Vai mudar esquema tático. Ragatanga mudou de um 4-3-3 para um 4-5-1. Avançou o time. Vai mais para o ataque. Ergue o braço, juiz. A final da Libertadores vai para a prorrogação. A Chape volta muito superior na prorrogação. Tentativa de lançamento ali para a área. Felipe Amaral. Puxou para o meio. Tindurim. Tindurim. É da Chape. Tindurim é o nome dele. E pode assinar esse gol com um R de Ragatanga. Que manteve o jogador mesmo legionado. Aqui Bisneto. É como eu falei, o Dinei. Não se tira o jogador como o Tindurim. Mesmo que ele esteja lesionado. Ragatanga esteve certo. Eu apoiei essa decisão dele desde o começo. Todo mundo viu. E o Tindurim está aí decidindo a Libertadores. Em favor da Chapecoense. Vai acabar o jogo. Estamos nos últimos 30 segundos prometidos pelo juiz. O Santos tenta chegar de qualquer jeito. Mas a Chape ficou muito superior. Depois que o Ragatanga mudou do 4-3-3 para o 4-5-1. O Santos não teve uma chance. Foi totalmente encurralado. Mas o Santos não desiste. É valente. Dentro do lançamento afasta Lucas Ribeiro. Mais uma vez. Recupera a bola do Santos. O lançamento para a área afasta o Arley. E apita o juiz. Acabou. Acabou. Libertadores. É para você, Mãe Gatanga. Acerehê. Acerehê, Mãe Gatanga. Acerehê. Vai. Acerehê. Rá, Dê, Rê. Rê, Beto, Dê, Rê. Bê, não sei meu nome. Rá, pedo, burin, burin, pi. Essa vitória vai ser para eles. 70 guerreiros que estão lá. Porque se hoje nós estamos aqui, é por causa deles. Chapecó em festa. A Chapecoense é a campeã da Libertadores da América 2027. Uma temporada de jovens brilhando como Palácios, Tindurim. E a volta por cima do Ribamar. Que foi artilheiro da competição com um gol decisivo na final. E o técnico Ragatanga vai ganhar até estátua na Arena Kondá. Merecidamente, ele se tornou já o maior técnico da história da Chape. Ué, ligação internacional? Alô? Hello, Ragatanga. Aqui quem fala é o Presidente do Norwich City Football Club. Queremos contratar os seus serviços para não salvar do rebaixamento na Premier League. Sério? Nossa, Norwich. Mas brigar contra o rebaixamento? Não sei. Eu nunca fiz isso na carreira. Eu sempre briguei por títulos. Ragatanga. Vamos te pagar money. Mucho money. Muito mais do que ganha na Chape. Cinco vezes mais do que ganha na Chape. E você vai poder aparecer finalmente na Europa. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sem falar que as cores do nosso time e as cores que você usa em campo são muito parecidas. São o mesmo estilo. Sério? Você acha mesmo que é parecido? Ah, sim, sim. For sure, for sure. Então, só preciso saber se você vai conseguir treinar o time em inglês. Ah, sim, sim. Me explicar em inglês é muito, muito bom. Comunicação, não problemação. Não problemação. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos te mandar a passagem de avião. Estamos esperando. Tem jogo daqui três dias. Precisamos ganhar. Bom, pessoal, vamos lá. Tem uma notícia triste e feliz ao mesmo tempo. O meu ciclo aqui na Chape e no futebol brasileiro está se encerrando. Eu fui contratado pelo Norwich City e vou treinar na Premier League. Estou muito feliz de tudo que aconteceu aqui e tudo que tem pelo futuro. Quero agradecer o apoio e a entrega de cada um de vocês. Esses dois anos aqui na Chape foram históricos. João Paulo, você conseguiu chegar na seleção brasileira. Ribamar, agora você pode ser chamado e reconhecido como Ribatanga para sempre. Tindurim, quem sabe a gente não se encontra pelos campos da Europa no futuro próximo. Obrigado por tudo, pessoal. Me desejo sorte. Obrigado, Chapecoense. Professor, muito obrigado por tudo. Que Joel esteja sempre com você. Bafana, Bafana. Olá. Aqui é o Padre Bom de Bola. Olá a todos os meus inscritos e fiéis que acompanham as atividades da nossa paróquia e acompanham o nosso canal falando sobre o nosso time do coração, o Norwich, a triste notícia que Ragatanga, o técnico brasileiro que assumiu agora o nosso time, é o anticristo do futebol. Esse técnico não nos representa uma vergonha para a nossa cidade e Ragatanga, nós agora iniciamos o movimento para a sua saída do nosso time. Ragatanga, o novo técnico do Norwich, já chegou em meio a polêmicas. O Padre Bom de Bola fez uma denúncia de que ele é o anticristo do futebol. Estamos em chamada de vídeo com o Ragatanga. O que você tem a dizer, Sr. Raga? Obrigado. Mentiração. Mentiração. Como é que é mesmo? LIE. Tudo LIE. Tudo LIE. I'm not, I'm not, I'm not anti-Christ. Eu não sou anticristo, soccer, football, nothing. I'm, I'm, Ragatanga. Not anti-Christ. I am provar, I am going to provar. Eu vou provar in the, in the campo. I'm in provar in the campo, I'm not, I'm not disso, I'm not isso aí. O brasileiro Ragatanga assume o norte na vice-lanterna a oito pontos de distância do primeiro que não cai. A estreia de Ragatanga parece que fez efeito. O Norwich venceu o Bournemouth por 5 a 0 e mostra que ainda existe esperança para se salvar do tão temido rebaixamento. O Norwich conseguiu vencer mais uma vez. Dessa vez, 3 a 1 em cima do Sunderland. Agora, todos os times têm o mesmo número de jogos e faltam oito rodadas para acabar o campeonato e o Norwich está a seis pontos do primeiro fora da zona da degola. Porém, em meio ao bom momento dentro do campo que vive o Norwich, ainda está forte a grande polêmica sobre o técnico Ragatanga ser o anticristo do futebol. A torcida do Norwich está dividida entre apoiar e protestar contra o anticristo. O Norwich venceu o Brentford na briga contra o rebaixamento. O adversário era direto e o Norwich conseguiu o 2 a 0 e tirar três pontos. Será que o time de Ragatanga consegue se salvar do rebaixamento? Olá, meus amigos. Eu sou o Padre Pão de Bola. Obrigado a vocês fiéis que acompanham o nosso canal e fãs do futebol. O motivo do meu contato hoje é para a campanha do Hangout Ragatanga, o técnico brasileiro que entrou no time Norwich. Fora, Ragatanga! Nós te odiamos! Estamos no Emirates Stadium, estádio do Arsenal. Time que o Norwich enfrenta hoje na luta contra o rebaixamento. O time de Ragatanga está a dois pontos da zona de rebaixamento e tudo pode acontecer. O Aston Villa joga contra o já rebaixado Brentford e o Blackboard enfrenta o Manchester United. Se o Norwich não quiser depender de outros resultados, precisa vencer o Arsenal. E vai começar a partida! Crack e Bissneton, qual a sua opinião? O Norwich consegue se salvar? Look, eu acho que não consegui. A escolha do Ragatanga Station, o comando, é uma escolha em Radation. Então, eu acho que pela frente aí, em the front, vem o rebaixamento do Norwich. Nove minutations. O Arsenal toca a bola. Vem tocando com o Bellingham. Mais na esquerda com o Martinelli, o brasileiro atrás. Tenta puxar a linha de fundo. Vai fazer o cruzamento. Não, tocou mais atrás. O cruzamento agora. Chutou o Bellingham! Golini fez a defesation. Vinte e dois minutos. Pressure total do Arsenal. Escanteio. Golini tirou dali. Sobrou. Vai bater por gol. Passa por cima. Mais uma chegada do Arsenal. Cruzamento, efeito, cabeçada perigosa. Pra fora. Só dá o Arsenal no game. Mais um lance de perigo para o Arsenal. Essa bola vai na área do Norwich. E tem golsation, viu? Othny saiu nesse momento. Gol do Aston Villa, que vai escapar a plantation do rebaixamento. Trinta minutos ao segundo tempo. Vem chegando o Arsenal. Pela linha de fundo. Tocou para trás. Bateu o Bellingham. Bateu na zaga essa bola. Vai tocar o Bellingham mais atrás. Tenta trabalhar a bola. Recebeu. De frente para o goleiro. Bateu o goleiro. Ele fez a defesa. Nesse momento, vamos para a transmissão do jogo do Aston Villa, porque tem gol. Aí, o segundo gol do Aston Village, né, Othny? E agora fica despreocupado, porque não corre mais risco de rebaixar a nation. O Norwich vai se salvando, mas quer o gol da vitória para ficar tranquilo. No meio da área. Tentou, mas não conseguiu. Foi desarmado. Mais uma chance. No meio da área. Afasta a zaga mais uma vez. O Norwich chega pela primeira vez no jogo. Oitenta e nove minutos. O jogo pode acabar, mas o Norwich ainda depende do jogo do Blackburn. E parece que o Blackburn está indo por cima. Mas aqui vem o Arsenal. Pela esquerda. O The Guardian invadiu a área. Bateu. Está aí o gol do Arsenal. Muito complicado o momento para o Norwich. Crack e Bissnato. É, momento de complication para o Norwich, né? Foi escolher o Tecnico Station o pior para o Sivation do Mundation. E aí está aí, né? Vai ser rebaixar a nation. Se sair o gol do Blackburn Nation. Só for gol do time do Norwich aos 90 minutos. Praticamente o último lance. Vai acabar o jogo. O Norwich vai ficar dependendo do final do jogo do Blackburn contra o Manchester United. Esse destino está sendo cruel com o Norwich. O juiz pode apitar a qualquer momento o fim da partida. O Norwich tenta o empate, mas fica complicado. Para se garantir, precisava da vitória. E é fim de papo. Apita o árbitro. Depende agora do Manchester United. Vamos para a transmissão do jogo do Manchester. The book's on the table. Yes, all right. The book's on the table. The book. Is on the table. The book's on the table. The book's on the table. The book's on the table. The book is on the table. The book's on the table. The book is on the table. The book's on the table. The book is on the table. Apesar da derrota contra o Arsenal, Ragatanga conseguiu salvar o Norwich do rebaixamento, o que parece não ser suficiente para a torcida do clube que vaiou o Ragatanga na chegada ao CT e pede ele fora Ragatanga qual o seu sentimental depois de conseguir salvar o time do rebaixamento chegar e ser vaiado I don't I don't understand a nada I save the team I save the team e vem the torcida mi viation believe I know believe I know e vai mi viation já que vai mi viation então vai te catar um little coconut my brother vai te catar um coconut vai viation sua mother não sou nenhum boy não pra você viation mi não sou nenhum boy não ah ah go 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 ah go go ó ó ó Ragatanga Ragatanga não sei mais o que fazer do know what to do eu estou muito feliz que salvou o time do rebaixamento mas a torcida não te aceita Ragatanga olha president eu também não sei mais o que fazer inventar essa besteration hein que eu sou todo for one minute hello olá ragatanguito sou o presidente de Vila Real nosso entrenador foi em Morita para treinar o Tottenham aí na Inglaterra agora eu quero estes para o nosso comandito nossa cerito era tudo que eu precisava presidente ai 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 então venga estou esperandito president era do Vila Real eles querem me contratar João really Ragatanga isso resolve todos os nossos problemas não vou precisar te mandar embora adeus president obrigado por nada Vila Real hai contratado Ragatanga para o comando técnico en la temporada 28-29 com a saída de Unai Emery para o Tottenham la equipe Vila Real elegeu lo entrenador brasileiro para comandar a equipecita en la Europa League e la Liga Cita rola a todos sou Ragatanga o novo treinador quero dizer que vamos ter uma grande temporada este ano e tem uma coisita que quero ensinar a todos nosotros sempre que o momento estiver difícil é assim e diz bafana bafana agora todo mundo junto comigo olha en cielo uno dos tres bafana 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 joel você apareceu joel desde que eu tinha ido para o norte você tinha sumido eu achei que você tinha me abandonado joel sumiu porque Ragatanga do caminho certo saiu mas agora Ragatanga pronto para a última etapa última etapa mas última etapa do que quando chega a hora Ragatanga vai saber a ser rei joel 11 11 jogos sem perder essa é a marca do Vila Real de Ragatanga que marcou 47 vezes em 18 jogos Vila Real pode disputar o título da La Liga craque bisneto pode sim o futebol do Vila Real vem encantando toda a Espanha o time tem todo tipo de jogada passe curto passe longo pressão alta contra ataque realmente o trabalho de Ragatanga é incrível como eu sempre falei que seria sempre apoiei Vila Real vem encantando não só a Espanha mas a Europa também a equipe mostra um futebol vistoso e cheio de gols na Europa League conseguindo a classificação para as oitavas de final com antecedência 16 jogos sem perder a equipe de Ragatanga continua firme e forte pelo título da La Liga e parece que a corrida pelo título vai ficar mesmo entre Vila Real e o Real Madrid a última vez que um time foi campeão da La Liga sem ser o Real Madrid foi em 2021 com o Atlético de Madrid e o presidente do Vila Real concedeu a entrevista colocando o Ragatanga com o status de intocável no cargo de técnico do clube já são 20 jogos de invencibilidade parece que não vai parar tão cedo bem-vindos ao programa de mesa redonda genérico sobre futebol eu sou o apresentador que não dá opiniões mas é o único que passa informações hoje nós vamos falar sobre o Vila Real do técnico brasileiro Ragatanga o campeonato espanhol chegou em sua última rodada e o Vila Real é líder com 93 pontos seguido do Real Madrid com 90 pontos vamos a opinião do comentarista que só fala absurdos para tentar viralizar na internet qual a sua opinião é veja bem apresentador que não dá opiniões mas é o único que passa informações é o Vila Real joga fora de casa o Real Madrid também joga fora de casa né o Vila Real pega o espanhol e o Real Madrid pega o Sevilha né então minha análise é o seguinte pode anotar Real Madrid perde de 19 a 56 para o Sevilha o Vila Real vai ser desclassificado da competição Barcelona campeão lá da liga aham e você comentarista e jogador que sabia jogar mas não entende nada de futebol é pra mim eu acho que vai dar Real Madrid porque eu já fiz gol no Real Madrid um amistoso lá nos anos 2000 que teve eu fiz gol no Real Madrid eu e eu nunca fiz gol no Vila Real eu nunca nem joguei contra o Vila Real então esse time nem é importante na história do futebol então vai Real Madrid é campeão certo certo e você comentarista velho que tá aqui só pelo nome olha é esse negócio de VAR só veio pra atrapalhar o futebol tá estragando o futebol esse negócio de VAR eu não gosto não aprovo esse negócio de VAR aham hum certo é vamos então pra transmissão da última rodada da La Liga é com você Odinei vai começar la rodadita decisiva de La Liga Vila Real ou Real Madrid quem será o campeão espanhol 28-29 as equipes já estão em campo apita o juiz começa o jogo 6 minutos de jogo o Vila Real tenta aplicar uma pressão em cima do espanhol precisa da vitória pra garantir o título no pau tocou no Arcandio lançamento é feito dentro da área Jackson bateu pro gol para tudo para tudo chamou o VAR o VAR chamou o juiz vai analisar impedimento marcado não vale o gol do Jackson 10 minutos é pressão do submarino amarelito vem o Vila Real Killman tocou no Dias ele vai mais na esquerda com o Arcandio recebeu o Yitman Jackson recebeu tentativa de cobertura no travessão não entrou isso nem um golaço o pau vem carregando a bola o Vila Real precisa do gol precisa da vitória pra garantir o título Jackson recebeu bateu por cima do gol e chega mais o Vila Real 23 minutos no primeiro tempo Arcandio tocou no Jackson boa bola bateu defendeu goleiro na cara do gol perde o Vila Real problema pro Vila Real viu Odinei o Real Madrid abriu o placar e logo em seguida 5 minutos depois já fez 2 a 0 viu é realmente um grande problema pro Vila Real porque o critério de desempate da La Liga é confronto direto e o Real Madrid leva vantagem contra o Vila Real ou seja nesse momento o Vila Real não pode tomar gol senão o campeão é o Real Madrid e vem tentando chegar ao time do espanhol cruzamento bateu pro gol gol do espanhol nesse momento o Vila Real vai perdendo o campeonato espanhol o título vai escorrendo entre os dedos o técnico Ragatanguito lamentita parece não acreditar viu Odineizito e vem tentando ali o Vila Real quer botar pressão precisa do gol precisa de pelo menos um empate bateu defesa ai meu Deus mas o Vila Real não desiste olha esse contra-ataque tem campo pra correr fez o passe em profundidade bateu defesa de novo vamo 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 la cucaracha começa o segundo tempo o Vila Real precisa correr atrás do prejuízo Yitzman tuco mais atrás o Dias fez um lançamento muito bom cruzamento pra área bateu defendeu na trave ai 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 madre mia Ragatanga se lamenta muito viu e tem motivos porque saiu o terceiro gol do Real Madrid Real 3 Sevilha 0 pressão total do Vila Real pressiona lá na frente os zagueiros do Espanhol não tem passe pra jogar e olha o Jackson roubou a bola invadiu a área bateu pra fora e tem golzito viu Odinei bateu a faltita o time do Sevilha e fez Real Madrid 3 Sevilha 1 e por aqui a pressão total do Submarino Amarelito vem Jackson pode fazer bateu parou de novo não é possível e tem gol Odinei o Sevilha conseguiu diminuir o placar faltam 5 minutos pra acabar o jogo 3 Real Madrid 2 Sevilha impressionante tem jogo e por aqui chegamos na reta final o juiz pode apitar a qualquer momento incrível como não entrou a bola do Vila Real criou todas as chances poderia até ter goleado mas parou no goleiro nunca várias vezes e vai apitar o ar dentro fim de papo agora o Vila Real depende do final do jogo do Real Madrid contra o Sevilha vamos pra transmissão A Cucaracha A Cucaracha pero que não Raga Tanguito acabou de acabar o jogo de Real Madrid e perder o campeonato como se sente? é difícil é difícil não se pode ganhar todas de Real Madrid as vezes a derrota ensina muito temos que aprender com essa derrota mas temporada no final da Europa Inter gol na Europa League nunca nem joguei então nem esse campeonato nem é importante no mundo do futebol jogo até agora 26 minutos a Inter tenta chegar pela primeira vez Lautaro Martínez toca mais atrás vai receber essa bola dentro da área o Lukaku mandou pra fora e vem a Inter pela direita com o Dumfries ele vai tentar levar pra linha de fundo cruzou bateu defendeu o goleiro José Luiz a Inter cresce no jogo acionou o Luka esse não tem o cu vem pela esquerda é só Luka Lukaku pra fora 44 minutos tenta responder a pressão da Inter o time do Vida Real Jack Waze pela direita tocou no meio Alex recebeu protegeu foi derrubado o Juiz está abracando o pênalti é pênalti pro Vida Real pode abrir o placar o Submarino Amarelito vem Jackson uma bola perna direita pro gol vamo é do Vida Real pavoros comentarista que só fala absurdos pra tentar viralizar na internet é na minha opinião nem pênalti foi tinha que ser lateral primeiro de conversa 14 minutos do segundo tempo rouba a bola ali Arcanjo e agora Domi contra Taquito do Submarino Amarelo lançamento é feito Jackson bateu por cima e sobe mais uma vez o time de Ragatanga vem dominando a segunda etapa de jogo Yitzman acionou Alicia Cuesse na direita sozinho bateu defendeu o goleiro la caprichadita o jogo vai se aproximando do seu fim o Vida Real domina por completo o segundo tempo a Inter de Milão não consegue jogar não consegue se impor tenta ali o chutão José Luiz acabou dando certo Mut pela direita sofreu desarme mas ficou com a bola mesmo assim cruzamento defende o goleiro perdeu o Jackson adeus mio 88 minutos 2 pra acabar o tempo regulamentar o Vida Real vai colocando as duas mãos na taça José Luiz valoriza a posse de bola sai jogando curto errou recebeu dentro da área bateu pra fora meu deusito já passamos os 94 estamos pelo juiz acabou acabou vamo 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 pra coroar uma temporada incrível do Vida Real foram 60 jogos apenas 7 derrotas 8 empates e 45 vitórias o time marcou incríveis 144 gols o artilheiro Jackson marcou 46 vezes com 24 assistentes do Chacoense foi uma temporada incrível para o Vida Real comentarista velho que tá aqui só pelo nome qual sua análise? é belo título do Vida Real parabéns o Hagatanga mas tem que tomar cuidado com o Barcelona no Ronaldo e o Gaúcho viu Lago Caracha Vilha Real em festa a cidade recebeu o elenco campeão da Europa League cantando e dançando a sererê em homenagem ao técnico Hagatanga fazendo questão de exaltar o trabalho do brasileiro pra você acompanhando a gente aí de casa a gente tá aqui num bar aqui de Vida Real onde o elenco inteiro do Vida Real com Hagatanga estão comemorando o título da Europa League fomos informados que Hagatanga chamou sua família toda os jogadores também alguns amigos próximos também sabemos que o goleiro João Paulo está aqui com o Hagatanga Tindurim e Ribamar também está aqui prestigiando o seu técnico anterior pessoal queria fazer um brinde agradecer todo o elenco que está aqui prestigiando todo o pessoal da diretoria que veio compareceu aqui também prestigiar comemorar esse nosso título estou muito feliz e tenho um recado também muito importante pra dar pra vocês primeiro também agradecer a presença do Ribamar João Paulo Tindurim que veio do Brasil prestigiar também estou muito feliz pela presença de vocês aqui pessoal com o recente sucesso nosso aí briga pela La Liga título da Europa League e tudo mais eu recebi uma notícia muito boa uma ligação que me surpreendeu completamente então como todo mundo sabe daqui oito meses 2030 Copa do Mundo e o Brasil se classificou pra Copa do Mundo meio mal pegou a última vaga da repescagem não está no seu melhor momento e eu recebi uma ligação na CBF e eu vou treinar o Brasil na Copa do Mundo 2030 então um brinde ao sucesso do futebol aí obrigado obrigado João Paulo Ribamar Tindurim diretoria do Vila Real que entendeu a situação eu fico muito feliz de sair daqui bem com as portas abertas também pro futuro o Vila Real é um time que vai crescer muito ainda quero agradecer a minha família também todo mundo que está aqui prestigiando esse momento vamos comemorar esse título e bora concentrar também pra Copa do Mundo muito obrigado pessoal e acabou vou pedir mais um pouquinho lá no garçom já volto só um minutinho ô garçom com licença você pode completar aqui pra mim por favor nos encontramos de novo Antichrist padre mas mas a gente nunca nem se encontrou a primeira vez que a gente se encontra dessa vez eu tenho um pedido pra você melhor no que você me pediu achou que ia se livrar de mim Antichrist é agora que o seu reinado neste mundo acaba olha padre eu não sou Antichrist eu não sou não te prova olha tanta gente me prestigiando fui campeão mais uma vez já saí do norte o que você está fazendo aqui shut up demônio que isso que isso padre calma calma padre abaixa essa arma calado demônio padre alguém vai se machucar pelo amor de deus padre pensa no que você está fazendo é agora que eu te peço pra falar quais são as suas últimas palavras calma calma não atira meu chamado divino está completo amém boa noite estamos aqui na frente do hospital aqui da Espanha com uma notícia nada boa é hospital onde acaba de ser hospitalizado o jogador brasileiro Lucas Ribamar o Ribamar numa atitude heróica num atentado a vida do Ragatanga se jogou na frente da bala disparada ao técnico e acabou de ser internado acompanhante de Lucas Ribamar sou eu sou eu sou eu doutor como que está o Ribamar Sr. Ragatanga eu sou o enfermeiro que estava acompanhando a equipe médica com o Ribamar a equipe médica fez tudo o que pôde ai meu deus os médicos trabalharam muito duro e e ele vai ficar bem vai ficar vai ficar por que você fala desse jeito rapaz meu deus do céu toma cuidado ele na verdade não correu risco em momento algum a bala acabou atingindo um pingente que ele tinha com a imagem de um senhor não sei se a gente pegou o pingente aqui não sei se você conhece ou não um pingente imagem de um senhor Joel se o senhor quiser pode me acompanhar até o quarto dele Ribamar como é que você está cara pelo amor de deus nunca faça isso cara não se preocupe professor eu estou bem o padre já está preso não o padre estava foragido cara não pegaram ele mas também nem é importante isso agora que importa que você está bem você foi salvo por Joel Santana cara a bala bateu no pingente que você tinha com a imagem dele meu deus é sério mesmo não acredito obrigado papai Joel é isso mesmo você foi salvo por Joel Santana a missão de vocês ainda não acabou Joel vai sempre estar no coração Bafana Bafana Fala Bélgica e aí mano aqui é o Ragatanga aqui do Brasil seguinte quero propor para a gente marcar o amistoso para se preparar para a Copa do Mundo o que você acha? Ragatanga não não seleções europeias não jogam contra o Brasil para não ajudar o Brasil a se preparar e ficar melhor é o que? está falando sério? ó é melhor não cruzar o meu caminho então hein não cruza o meu caminho meu irmão ui ui em 2018 mandou lembranças é o que? tá me aguarda filho reza agora reza imagine não quer fortalecer o Brasil ah alô fala Portugal você eu sei que não vai me decepcionar e aí bora marcar o amistoso para se preparar para a Copa? ora põe o xeragatanga mas de maneira alguma não podemos fortalecer o Brasil? tá deixa eu ver se eu entendi direito então você me coloniza rouba todo o meu ouro e agora você não quer jogar contra mim é isso mesmo que eu estou ouvindo você reza para não cruzar o caminho comigo putz me me assaram a vontade nininha que bicha eu sou o melhor é melhor né melhor não tem que ser do Ronaldo mais tá alemanha fala alemanha é o seguinte eu estou disposto a esquecer tudo que aconteceu entre nós bora marcar o amistoso preciso me preparar em outro nível nem 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 prefiro ficar com 7x1 na lembrança 7x1 é alemanha escuta bem o que eu estou te falando escuta bem se eu te pegar é melhor você correr isso não vai ficar assim meu irmão não vai ficar assim reza para não cruzar comigo nessa copa foram sorteados os grupos da copa do mundo 2030 o brasil vai ficar no grupo com a china e como acontece toda a copa porque já é padrão contra a sérvia lembrando que essa copa já é no formato novo então são grupos de 3 seleções as duas primeiras seleções de cada grupo se classificam para os 16 avos de final vamos agora ao vivo para a sede da cbf onde o técnico cadu possuído pelo ritmo ragatanga vai fazer o anúncio da convocação oficial da seleção brasileira para a copa do mundo olá bom dia a todos quero agradecer pela presença de todos vamos ao anúncio da nossa convocação para a copa do mundo 2030 na espanha goleiros enzão manchester city lucas perry corinthians lucão red bull bragantino laterais direito enzo leverkusen militão real madrid laterais esquerdos renan lodi do aston villa renan do cska zagueiros gabriel da inter de milão bremer da juventus enzo baiano do liverpool e luizão do benfica meias gerson do flamengo bruno guimarães do newcastle enzo júnior do rb leipzig enzo paraíba do manchester united e enzo enzo do manchester united também atacantes enzo luca da lásio vinícius júnior real madrid rodrigo manchester city enzinho gaúcho do milan hendrick do real madrid fulvinho do benfica enzinho do arsenal e lucas ribamar da chapecoense essa é a nossa lista agradeço a presença de todos aí e rumo ao hexa fala rapaziada aqui quem fala é o davy wesker e hoje no flow futebol clube vamos debater a convocação do brasil pra copa do mundo valeu moleque vagabundo é foda craque bisleto vagabundo é foda moleque qual é a sua avaliação veja pra mim faltaram muitos nomes aí né que o técnico ragatanga falhou como enzinho pernambucano enzinho carioca enzinho paulista e outra levar o ribamar é um erro né eu garanto que ele não vai fazer nada nessa copa do mundo e você comentarista que só fala absurdos pra tentar viralizar na internet ah veja bem essa copa do mundo aí eu nem mandaria nem a delegação viajar a macedônia já garantiu esse título nem manda é veja bem comentarista que só fala absurdo só pra tentar viralizar na internet eu acho eu acho que esse comentário é muito pífio esdrúxulo porque eu não acho que seja o caso o time do flamengo nunca perdeu pra macedônia por exemplo então não vejo base nesse comentário seu e o brasil começou com uma vitória avassaladora em cima da china na copa do mundo enzo luca fez 1 a 0 pro brasil aos 11 minutos aos 38 vini júnior fez a jogada e hendrick completou de dentro da pequena área brasil 2 a 0 no segundo tempo enzo bateu escanteio e enzo baiano completou de cabeça e pra fazer o quarto enzo luca pegou a bola no meio campo fez o drible invadiu a área e marcou esse golaço o quinto gol mais uma vez de zagueiro de cabeça enzo baiano e pra fechar a goleada assistência de ribamar gol de enzo enzo brasil 6 china 0 e o brasil teve a sua confiança abalada na segunda rodada da copa do mundo após a goleada na china o time viu duzic abrir o placar e fazer 1 a 0 pra sérvia no segundo tempo esse lance bizarro protagonizado por enzão e enzo baiano viu vlahovic fazer 2 a 0 pra sérvia o brasil foi correr atrás do prejuízo com passe de renan lodi enzo júnior encontrou hendrick dentro da área sérvia 2 brasil 1 mas realmente não era dia da amarelinha e jovic encontrou vlahovic pra fazer sérvia 3 brasil 1 bom eu não preciso falar que o jogo foi horrível eu queria saber de vocês todos aqui se vocês estão de brincadeira com a minha cara se vocês acham que essa porra é brincadeira é copa do mundo meu filho é copa do mundo tá com a cabeça onde? no tiktok? quem tá com a cabeça no tiktok pede pra sair e vai embora aqui é pra jogar bola meu irmão aqui é pra concentrar sabe a quanto tempo o brasil não é campeão numa copa do mundo? aliás quanto tempo o brasil não chega numa final sequer de uma copa do mundo? 28 anos desde 2002 28 anos um povo sofrido trabalhador que para tudo pra assistir vocês e pra aí chega vocês aí o povo sai do trabalho pra assistir vocês e chega eu zo baiano e enzão com a cabeça no mundo da lua na dancinha do tiktok e faz aquela lambança naquele segundo gol que porra é essa meu? tem que concentrar isso aqui é copa do mundo é o campeonato mais importante que vocês vão jogar na sua vida não tem uma folguinha é treino de manhã treino de tarde treino de noite eu quero concentração vocês tem noção do quanto o nosso caminho ficou mais difícil agora? porque a gente se classificou em segundo agora a gente pega os tops primeiro lugar agora vamos ver quem que a gente vai enfrentar em um 16 avos de final mas com certeza não vai ser fácil é o seguinte ó sem dormir não tem dormir não vai na salinha lá auxiliar vai passar o VT do jogo pra vocês tudo que vocês erraram vamos lá fazer análise bora 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 bem vindos a Sevilha palco de Brasil e Bélgica pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2030 o jogo promete ser tenso é a reedição do confronto da Copa do Mundo 2018 quando a Bélgica eliminou o Brasil craque bisneto olha o jogo vai ser complicado até porque o Ragatanga arrumou briga com a Bélgica e agora eles vêm com sangue no zóio eu tô com medo da Bélgica lateral pro Brasil começo de jogo é tenso Enzinho Gaúcho puxa da direita pro meio tocou mais atrás com Enzo Baiano Renan Lodi acionou Vini Júnior afasta a zaga de novo cruzamento Enzinho de cabeça gol a do Brasil estruxula a jogada da defesa da Bélgica Odinei mas logo eu tenho certeza que a Bélgica vira o jogo o Brasil não tem a menor chance pega o exemplo do Flamengo que você vai saber e vem a Bélgica ataque fez o lançamento pro Muamba ele vem pela direita tocou mais atrás o cruzamento pra entrada da área o Naná pro gol ah Bélgica que isso tá brincando com a minha cara gol da Bélgica a Bélgica joga com as cores muito parecidas com as cores do Flamengo por isso a Bélgica consegue fazer o gol eu falei que isso ia acontecer olha Bélgica chegando se tocar ali pode fazer o chute Enzo Júnior afasta e agora toma ele contra-ataque Enzinho puxa o Enzo Luca pela direita ele vem trazendo a bola epa o técnico Ragatanga pede o cartão juiz não deu Enzo vai bater a falta pro meio da área Enzinho Gaúcho golaço golaço mais gol é do Brasil eu sempre confiei no Ragatanga nunca temi essa tal de Bélgica essa geração belga que falam tanto aí nunca tive medo sempre confiei é Brasil dois a um Odinei a Bélgica vem trabalhando a bola Lavia recebeu ali o Baldini invadiu a área bateu pro gol da Bélgica meu Deus do céu presta atenção Renan Lodi é como eu sempre falei Odinei tem que tomar cuidado com esse time da Bélgica essa geração incrível da Bélgica tem que tomar cuidado não pode provocar desse jeito aí agora os caras vem com sangue nos olhos vamos acompanhando um jogaço aqui em Sevilha Enzinho Gaúcho mesmo machucado continua em campo e olha que bola desurgindo pro Enzinho bateu pro gol vamos 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 Enzinho é do Brasil eu falo Odinei tem que respeitar muito a seleção brasileira tem que respeitar muito o técnico Cadu possuído pelo ritmo Ragatanga não dá pra ter medo de um time desse como a Bélgica não tem que ir pra cima tem que provocar como eu sempre falei nunca tive medo e não dá nem pra parar pra tomar uma água pra respirar o jogo é lá e cá incrível olha o lançamento ele não conseguiu dominar a bola vem Vini Jr agora pela esquerda tentativa de lançamento e falhou o zagueiro Enzinho pegou a bola bateu pro gol vai Enzinho vai Enzinho morro já vamos é isso é do Brasil depois desse gol só tem uma coisa a dizer Odinei o Brasil nesse momento bem melhor do jogo vai puxar o contra-ataque Enzinho Gaúcho vira 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 o Enzinho recebeu uma linda bola Enzo Luca pela direita tem tudo pra fazer mais um gol time do Brasil cruzamento bateu sobrou a bola cortou fez a defesa técnico Ragadanga se lamentou muito viu Odinei 29 minutos a Bélgica tenta o jogo é tenso afasta a zaga brasileira Enzo Luca faz o lançamento o Naná afasta Lávia recomeça a Bélgica olha o lançamento a bola é boa ele invadiu a área bateu pro gol Renan Lodi de novo e mais uma falha de Renan Lodi 4 Brasil 3 Bélgica e esdrúxula a exibição do Brasil nos últimos 10 minutos isso quer dizer que merece ser eliminado da Copa do Mundo pelas cores do Flamengo o jogo se aproxima do fim a Bélgica não desiste Enzinho fez o desarme vai puxar pela esquerda vai levar pra linha de fundo Enzinho vai poder fazer o cruzamento pode fazer o chute qualquer coisa mas afasta a zaga da Bélgica e agora pode puxar o contra-ataque e olha que lançamento a posição é legal bateu na trave afasta Zubaiano que perigo meu Deus do céu o técnico Ragatanga quase enfartou aqui na beira do gramado viu Odinei 50 minutos do segundo tempo o Brasil se segura a Bélgica vem pra ataque o cruzamento afasta a zaga olha o perigo tirou acabou o jogo vai vai chupa a Bélgica 2018 ao caramba após eliminar a Bélgica o Brasil passou pelos Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo Gerson abriu o placar de falta depois nesse lindo lançamento do Rodrigo pro Enzinho 2x0 Brasil contra os Estados Unidos os Estados Unidos haviam eliminado a Holanda no 16 avos de final mas não conseguiu segurar Enzinho que marcou mais um gol no jogo após o chute de Gerson o goleiro defendeu e sobrou pra Rodrigo não perca as contas Brasil 4 Estados Unidos 0 será que tá bem de recurso Enzo Paraíba esse lindo lançamento pro Enzinho que driblou o goleiro e fez esse golaço Brasil 5 Estados Unidos 0 no finalzinho os Estados Unidos fez o gol de honra e parecia que tinha acabado o jogo mas o Brasil ainda tinha mais Fulvinho de apenas 17 anos fez o seu primeiro gol com a camisa do Brasil logo na Copa do Mundo Brasil 6x1 Chegou a hora sejam bem-vindos ao Vanda Metropolitano em Madrid o Brasil enfrenta Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo Crackbiz Neto jogo preocupante o Dinei o técnico Ragatanga fez besteira como sempre e provocou Portugal falando que roubou o ouro que colonizou e tudo mais e agora tenho medo acho que nós vamos tomar essa pecado em Portugal mas já vem o Brasil com a primeira chance ali recebeu a bola Vini Junior bateu pro gol defendeu Diogo 9 minutos de jogo é pressão total do Brasil por enquanto que conseguiu roubar a bola no ataque Enzinho Gaúcho bola enfiada pro Vini Junior bateu pra fora o gol inteiro Vini Junior Enzinho vai bater a falta pé direito nela no travessão 25 minutos do primeiro tempo o Brasil pressiona mas ainda não conseguiu balançar as redes não conseguiu abrir o placar toca a bola é o Ragapol no seu melhor estilo Bremer no Enzo Baiano Enzo Paraíba tocou no Enzo Junior mais atrás Enzo Baiano mais uma vez tenta atrair o time de Portugal Renan Lodi tocou no Vini Junior o lançamento é bom Enzinho conseguiu ficar com ela bateu pra fora meu Deus escanteio pro Brasil Enzo na bola levantamento é feito afasta a zaga vai sobrar com Enzo Junior Enzinho tocou mais atrás Enzo Junior Vini Junior bateu Diogo Diogo Costa uma defesaça Enzinho mais uma vez na falta 37 minutos bateu na trave o Brasil não consegue abrir o placar e vem Portugal tentando chegar pela primeira vez Rafael Leão Enzo Paraíba e já puxa o contra-ataque Vini Junior Enzinho lançou Enzinho Gaúcho bateu pro gol Diogo Costa impossível ajuda aí 43 minutos o Brasil não desiste vem Azuluca lançou pro Enzinho domínio bateu estamos diante de uma atuação histórica de Diogo Costa último lance do primeiro tempo escanteio pro Brasil Enzo colocou cabeçada pro meio no travessão Diogo Costa eu não vou narrar mais eu não vou narrar mais o nome dele 10 minutos do segundo tempo o Brasil ainda não chegou o jogo tá mais morno do que no primeiro tempo Gerson tocou no Enzo Junior mais atrás com o Enzo Paraíba Gerson recebeu fez o lançamento muito bom na direita Enzo Luca cruzamento a cabeçada pra fora já estamos na prorrogação o Brasil macetou mas não conseguiu abrir o placar comentarista sensato que nunca apareceu na série vai aparecer pela primeira vez é olha bem Portugal veio com uma premissa pra se defender muito clara desde o começo não conseguiu chegar até agora nem uma vez com perigo próximo aí do gol do Brasil né aí o jogo ficou morno aí no segundo tempo no primeiro tempo da prorrogação também ficou muito ruim meio morno o Brasil também foi perdendo gás foi cansando né esse estilo do ragatanga esse ragabol é um jogo muito intenso e Portugal chegando fica a condição a bola prossiga é basicamente é isso o Brasil muito superior contra um goleiro vivendo uma noite aí de Ochoa e o Brasil cansou no final do jogo isso é muito claro e parece que não seria a ragatanga se não tivesse pênaltis nessa copa a gente não queria mas pelo menos ele é pé quente Brasil contra Portugal e o primeiro a bater é o Lucas Ribamar ele que já tem uma assistência nessa copa partiu bateu na trave perdeu Ribamar agora vem Gonçalo Inácio ele vai de pé na esquerda nela pro gol Portugal sai na frente 1x0 contra o Brasil e agora Hendrik ele vem pra bola caminhando vai de canhota bateu pro gol do Brasil tudo igual 1x1 Gonçalo Ramos vem caminhando a ele contra o Enzão vai de pé direito bateu pro gol no cantinho indefensável pro Enzão mas agora quem vem é o próprio Enzão ele vai bater o pênalti partiu autorizado pelo árbitro bateu na bola pro gol do Brasil do Brasil 2x2 e vem pra terceira cobrança Portugal Matheus autorizado pelo árbitro vai bater Enzão faz a defesa tudo igual na disputa de pênaltis 2x2 vem Gerson pelo Brasil bateu pro gol do Brasil Brasil 3 Portugal 2 vem Portugal com Antônio aí pra sua quarta cobrança autorizou o árbitro bateu gol de Portugal 3x3 não pode errar vem Rodrigo ele que tem trauma com o pênalti em copa Rodrigo bateu é gol do Brasil e agora é tudo ou nada se Portugal não fizer essa cobrança o Brasil passa pra semifinais da copa do mundo Enzão debaixo das traves Neto na marca da cal autoriza o árbitro Neto bateu na trave o Brasil está na semifinal vamos um dos jogos mais importantes da história do futebol está pra acontecer semifinal Brasil e Argentina vamos ver o que o técnico Hagatanga falou sobre esse confronto Brasil e Argentina de bolinha de gude é jogo tenso não tem o jogo com certeza vai ser muito difícil mas a gente precisa ganhar a gente precisa ganhar os caras foram campeões em 22 foram tetra em 26 nós vamos deixar esses caras ser penta poder se igualar a nós vem ferrando irmão eu quero ver se sair jogador meu sem dor na perna ah o pau vai torar vai começar o clássico mais clássico da história do futebol Brasil pentacampeão Argentina tetracampeã do mundo é tudo ou nada vale vaca na final apeto árbitro bola rolando Brasil Argentina Copa do Mundo 2030 da Espanha 23 minutos o jogo é tão tenso que ninguém nem chutou no gol ainda pressão alta do Brasil marcação lá em cima obrigou o goleiro Martínez a sair no chutão a bola fica com Enzo Baiano vai carregando a bola o zagueiro brasileiro Enzinho Gaúcho tocou no Enzo o Paraíba invadiu a área ele não conseguiu bater a tempo 40 minutos o jogo é truncado pegado faltoso trabalha a bola seletanga vem com Vini Júnior pela esquerda tocou no meio com Enzo Paraíba bateu parou na zaga vai sobrar ainda com Enzo Paraíba tentar o chute afasta a zaga da Argentina mas recuperou a bola na frente Enzo Paraíba tentou o chute fica ali com Martínez e o Brasil voltou para o segundo tempo com a mesma característica marcando em cima obrigando o goleiro Martínez a sair do chutão já recuperou a bola o Brasil recupera a posse mais uma vez rapidamente Enzo 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 Paraíba lançou o Vini Júnior ganhou do zagueiro bateu Martínez faz a defesa o técnico regatanga reclama com o Vini Júnior viu o Dinei falando que dava para ter tido mais paciência no momento do chute 10 minutos do segundo tempo o Brasil amassa mas não marca o gol Enzo Paraíba Vini Júnior foi derrubado hoje está dando pênalti McAllister derrubou o Vini Júnior dentro da área o VAR está verificando mas me parece bem claro é pênalti para o Brasil e ele mesmo na bola Vini Júnior malvadeza autoriza o árbitro partiu para a bola Vini Júnior bateu que golaço gelado frio gelado goooooooooooool é do Brasil Vinicius Júnior gelado com uma capadinha para cima do Martínez craque bisneto é merecia muito o gol time brasileiro que já estava macetando amassando a Argentina fazia tempo já e merecido demais esse gol muito bem o Vini Júnior olha lá onde tem o lance no ataque e vem a Argentina cruzamento bateu para o gol Lautaro Martínez não é possível para o gol da Argentina o Brasil amassa 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 quando abre o placar não dá tempo nem de comemorar Calabrese fez o cruzamento e Lautaro Martínez finalizou 1 a 1 Brasil e Argentina inacreditável 14 minutos e meio do segundo tempo o Brasil fez o gol e deixou empatar tudo igual Enzinho Gaúcho fez o lançamento para o Vini Júnior a condição é boa Enzinho está no meio da área demorou demais o Vini Júnior para cruzar essa bola mas recupera Enzo para Iba lançou na direita o Militão a condição é boa Enzinho de cabeça GOOOOOOOL é do Brasil para afirmar a dominância para mostrar quem que manda nessa semifinal quem mais acerta quem amassa Enzinho é o nome dele 19 minutos o jogo não para Crack Bisneto é Argentina agora precisa ir para cima olha lá onde nem a Argentina chegou um chute do Álvares Enzão fez a defesa nesse momento a gente vê aí 30 minutos de jogo segundo tempo e o Brasil não recua o Brasil continua encurralando a Argentina no campo deles isso é muito bom olha lá roubada de bola Enzinho Gaúcho Vini Júnior foi desarmado recupera a bola vem mais para trás Vini Júnior não trabalha ela na direita tem Militão cruzamento Enzinho Gaúcho desperdiça chance de matar o jogo falta perigosa Enzinho na bola bateu na trave é a terceira falta que ele manda na trave só nessa copa e olha o contra-ataque da Argentina Álvarez tocou mais atrás o lançamento é feito a cabeçada sobrou o chute Enzão 40 minutos descantei para o Brasil que já perdeu várias chances de matar o jogo o Brasil estava acertando Renan Lodi cruzamento de cabecezinho gol é do Brasil Enzinho é o nome da emoção de cabeça o artilheiro brasileiro 50 minutos 50 minutos e 15 pode apitar seu juiz apita acaba logo Brasil 3 Argentina 1 bateu a falta Enzão apita o árbitro o Brasil está na final da Copa do Mundo da Espanha todo mundo se lembra daquele dia O Brasil vai pegar a Alemanha na final da Copa do Mundo é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam desde 2014 o jogo será ainda mais tenso com a recente troca de farpas entre a Federação Alemã e Ragatanga Ragatanga o grupo pensa em revanche pelo 7x1 claro eu não vou ficar aqui de mimimi não tirando o peso dessa final tirando o peso desse jogo a gente deve isso ao povo brasileiro Raga como você se sente com as declarações da Federação Alemã eu me sinto furioso né os europeus eles querem jogar só entre eles e agora os alemães querem ficar tirando onda com 7x1 mas a gente não vai deixar barato não aqui é coração frio e cabeça quente Ragatanga qual é a sua mensagem pro povo brasileiro antes da final ah eu tenho a dizer o seguinte a Bélgica menosprezou a gente o tempo respondeu Portugal também passamos por eles derrubamos a Argentina atual campeã do mundo e agora diante do nosso maior algoço povo brasileiro acredite no Hexa acredite senhoras e senhores sejam bem vindos a Madrid Santiago Bernabeu final da Copa do Mundo Brasil contra Alemanha vai começar o jogo a pito o juiz rolou a bola essas duas seleções não se enfrentam há 16 anos desde 2014 na semifinal da Copa do Mundo aquele fatídico dia o 7x1 no Mineirão craque bisneto hoje só tem uma coisa a falar vai Brasil vai seletanga bala Cesar Pereira hoje eu também quero entrar na torcida vai Brasil vai seletanga David Wesker é moleque vagabundo é foda vai Brasil vamos seletanga comentarista que só fala absurdos pra tentar viraleza na internet é hoje não tem nem muito absurdo pra falar não é vai Brasil vai seletanga e o Brasil vai enzinho cruzou a bola sobrou EZULUCA DE CABEÇA GOOOOOOOL é do Brasil a uns 1 minuto e 39 do primeiro tempo o Brasil vai com tudo pra cima o manzinho cruza a bola sobra depois do desvio EZULUCA FAZ Brasil 1 Alemanha 0 casa grande vai Brasil vai seletanga aí a união de todos os comentaristas com quem foi contra quem foi a favor todo mundo agora torcendo pra seletanga vai Brasil 6 minutos EZULUCA PUXA o contra-ataque pro Brasil tocou no ETER militão ele vem pela direita a tentativa de cruzamento não conseguiu encontrar o Enzinho e agora vai tentar contra-atacar é a seleção alemã vem puxando pela direita tocou no meio afasta ali a zaga do Brasil Renan tocou mais atrás com o Bremer ele carrega a bola Enzo Luca no Enzo Paraíba Vini Jr lançou o Enzinho dominou batizinho 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 GOOOOOOOL é do Brasil Enzinho é o nome dele chega o seu décimo gol nessa copa Brasil tem dois Alemanha tem zero são 30 minutos de jogo o Brasil encurrala totalmente a Alemanha não deixa a Alemanha jogar muito bem a Semetanga é o time de Hagatanga o Brasil vai dominando o jogo por completo viu 20 papos no primeiro tempo o Brasil vai vencendo a final da copa do mundo por 2 a 0 agora vamos lá para Pelourinho cadê o pessoal de Pelourinho esse é o nosso Nodum olha para o segundo tempo o Brasil tem uma excelente vantagem agora é só administrar para colocar aquela sexta estrela no peito roubou a bola ali o time da Alemanha vai tentar armar o contra-ataque o Brasil estava lá na frente o passe é bom Miller chegou a invadir a área bateu para o gol o gol da Alemanha o Brasil tem 2 a Alemanha tem 1 começa com tudo no segundo tempo o time alemão consegue diminuir o placar e agora vai para cima 7 minutos no segundo tempo é hora do Brasil ter calma cadenciar esse jogo tocar essa bola valorizar a posse o Brasil tem um gol na vantagem 2 a 1 Bremer toco no Exulu com o lançamento para o Enzinho bateu goooooooool é do Brasil é do Brasil é sim não é o nome dele mas um do garoto o Brasil tem 3 alemanha tem só 1 o Brasil dá show na Espanha a Alemanha praticamente não vê a cor da bola tenta trabalhar agora tenta reagir a Alemanha sentiu o golpe o Brasil vai para cima encurrala os alemães no campo de defesa tenta tocar a bola a Alemanha recupera Enzo Júnior o Brasil já tem a bola de novo o lançamento é feito Vini Júnior entra uma área bateu 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 goooooool é do Brasil Vinicius Júnior é o nome dele camisa 3 da seleção brasileira o Brasil tem 4 a Alemanha tem só 1 49 minutos Alemanha tenta chegar mas já acabou o jogo faz tempo pode apitar juiz ele dá mais uma falta para a Alemanha vai bater apita juiz o Brasil inteiro está esperando show 7x1 show 7x1 ressurcizado 7x1 acabou exa 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 campeão chupa anelanha uh uh focus flag o caramba sai do seu focus flag daqui uh 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 tá lá exa campeão do mundo vai levantar na taça o capitão militão o Brasil exa 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 campeão do mundo 6 6 6 6 6 6 6 6 vezes Brasil Joel, por favor apareça, eu preciso de você Bafaná, bafaná Joel, finalmente você apareceu desde a copa, eu não te via Joel aparece quando o Haga precisa Como sempre, né Joel Eu tô muito indeciso, não sei o que fazer, Joel Tô muito feliz com o sucesso da Seletanga, com o Exa, com tudo que aconteceu nessa jornada E eu quero muito continuar, mas eu tô com uma sensação de que a minha missão chegou ao fim Agatanga, toda missão tem fim E a sua foi muito especial A Seletanga pra história entrou Mas balão que muito enche, acaba estourando Eu entendi, Joel Muito obrigado por tudo Bafaná, bafaná Eu não sou supersticioso Mas eu sou um pouquinho esticioso Eu acredito que os sinais foram mostrados Eu fui humilhado Duvidaram de mim Me ameaçaram Até tiro tentaram me dar Mas eu superei tudo isso Essa jornada Chegou ao fim E a caminhada Foi intensa Mas o destino Não poderia ter sido melhor Quem sabe O que o futuro nos guarda Será que Vamos nos encontrar novamente? Será que Terei mais alguma missão Da qual ainda não sei Isso Somente o tempo Dirá Quem sou eu? Eu sou o Hagatanga 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 Tchau Tchau